Você vai ver no ICL Notícias de hoje, dobradinha perigosa, Exército e Polícia do Rio negociaram com traficantes, a devolução de armas roubadas de quartel. Lula entra no jogo. PT indica nomes para a CPI e presidente pede alternativa à comissão que pretende investigar os crimes da Braskem. Aqui não. Ministro da Defesa protege fronteira e diz que venezuelanos não vão atacar a Guiana por território brasileiro. Martelada na crueldade. A população de rua é tratada de maneira... Sancionada a Lei Júlio Lancelotti que proíbe a arquitetura hostil pelas cidades. Discurso do padre emociona a plateia. Tem direito de ser em todos os lugares. Para garantir a dignidade a todas as pessoas. O ICL Notícias, primeira edição, está no ar. Olá, bom dia. Salve, salve. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao ICL Notícias. Hoje, terça-feira, 12 de dezembro de 2023. Vamos junto, você que nos acompanha na TVT, no canal aberto, 44.1, na região metropolitana de São Paulo. Você que nos ouve na Rádio Brasil atual, no 89.9. Galera que nos acompanha aí na TV Quirimureno, 10.3, da Grande Salvador. Muito bom dia para você que vem com a gente também na rádio Heliópolis FM, no 87.5. Bora junto fazer esse programa. E hoje tem o William, né, Rodrigo? Bom dia para você. O William fez o desperta. Então agora vai dar aquela descansada. Mas logo mais, gente, ele volta aí porque tem o rolê ICL a partir das 5 horas da tarde, né? Mas o William hoje não está com a gente porque daqui a pouquinho o chat começa a perguntar onde está o William. Cadê o William? Cadê o Edu Moreira? Então hoje estamos aqui com essa dura responsabilidade de fazer, com essa missão. Mas tem muita notícia porque sem o Edu Moreira, sem o William De Luca, mas com muita notícia e com a interação com a nossa comunidade. Bom dia para você, Vivi. Bom dia, querido. Vamos começar então chamando aqui os destaques do site. Eu já começo, gente, lembrando vocês então do encontro especial que a gente tem neste domingo a partir das 8 horas da noite com o Filósofo das Ruas. A indignação como filosofia de vida. Eduardo Marinho e Eduardo Moreira. Gente, é uma aula imperdível. a partir das 8 horas da noite, neste domingo. O compromisso que vocês têm junto com a gente é só fazer a inscrição. Vai lá no icl.com.br barra N1. Está ali no site. Você pode ir no site também. Clique e garanta já a sua vaga. Ainda dá tempo. Hoje é terça-feira. A gente já tem mais de 70 mil inscritos, porque vai ser a aula para a gente fechar esse ano. Então a gente conta com a participação de vocês. E aí trazendo para as notícias, a gente tem duas notícias importantes destacando hoje no site. Uma delas é a que fala do fundo do Tarciso, que admite que a privatização da Sabesp não vai reduzir as tarifas. Mas a história do fundo, gente, o Edu já trouxe aqui o relato, trouxe em detalhes todo o plano de privatização da Sabesp. Inclusive que não falava nada ali dos valores. Vocês lembram disso? Então o Edu já revelou o que é de fato esse fundo. Mas a gente aconselha vocês também a darem uma passadinha e lerem essa matéria que está em destaque no nosso site, com o que Tarciso diz sobre isso. Mas um dos principais temas que a gente vai tratar aqui, que também está no nosso site, é o perfil da Janja, que foi hackeado no X. A crítica... X é criticado por não tomar providências. Na verdade, o que aconteceu é o seguinte. O Twitter deixou rolar. O hacker invadiu, colocou um monte de temas e de textos absurdos ali. E aí, a partir do momento que a Polícia Federal pediu, então, para que a conta saísse do ar, é que o X foi tomar alguma providência. Isso já bem tarde da noite, ontem à noite. Eita, aqui a nossa manchete, né, Vivian? Após o perfil da Janja ser hackeado, a plataforma X é criticada por não tomar providências. E a repercussão. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, destacou a urgência, a necessidade de regular as plataformas, porque demorou demais, né? Demorou demais para haver uma reação. E você disse, as postagens, a pessoa que invadiu a conta da Janja, fez postagens sexuais, assim, bem em baixaria e bem infantis, para dizer a verdade. Eu não gosto de dizer que é coisa de quinta série. A minha mãe disse assim, mas como quinta série? Os alunos da quinta série são muito mais educados do que isso. Não é quinta série. É, assim, é baixaria e, assim, infantil e um certo desespero. Depois nós vamos até voltar nisso. Mas o que interessa, Vivian, o Silvio Almeida cobrou, e cobrou com categoria e com razão, a necessidade de regular as plataformas. Então, é a nossa manchete, uma das nossas manchetes aqui no site, no nosso inserienoticias.com.br. Uma outra reação veio do Deltan Dallagnol. Você viu o que aconteceu? Eu vi. É demais, né? E é uma delícia, porque ele se entrega de bandeja para a gente. Ele se entregou de bandeja. Foi impressionante o que fez o Deltan Dallagnol. Ele diz, agora que invadiram a conta da Janja, eu quero ver o Intercept entrar aí e vazar as mensagens dela. Ou seja, ou seja, ele admitiu que aquelas mensagens dá vazajato. Porque até hoje, o Moro e o Dallagnol falam, não sabemos se são verdadeiras. Ele admitiu que são verdadeiras. Tanto que ele está dizendo, agora vamos fazer a mesma coisa com a Janja. Tanto ele fez bobagem e ele falou demais e se traiu, é um ato falho, como se diz na psicanálise, que logo em seguida ele apagou. Está ao destaque aqui no site da Fórum, da revista Fórum, Dallagnol tenta surfar no ataque hacker à Janja, confessa os diálogos da vazajata e apaga a postagem, atacando o internauta, porque o internauta tirou um sarro dele. Falou, aí Dallagnol, está confirmando então que são verdadeiros os diálogos. Aí ele xingou, falou, seu imbecil, volta aqui depois. Mas ele faz isso, né? É direto, assim, é a maneira dele operar. Vocês lembram quando o Hassan Rabin, o palestino que vive no Brasil, voltou? Depois do resgate dos brasileiros que estavam em Gaza, assim que ele chegou aqui, ele foi o primeiro, né? Um dos primeiros a detonar, a partir daquelas matérias que a gente teve da grande mídia também, foi um dos primeiros a colocá-lo como facção do Hamas, que estava aqui no Brasil, apoiado pelo governo e tudo mais. Mas ele está sempre tentando surfar alguma onda, né? É um surfista de rede social, vamos dizer assim. Não, não vou nem dizer que ele é um surfista de rede social, não, não. Ah, surfista e ofende surfista, tá bom. É, não. Assim como a gente não pode ofender a quinta série, vamos ofender o pessoal do mar, que é um pessoal tão bacana, que é essa hora, já foi e já voltou, né? Já pegou onda e já voltou aqui para acompanhar. Deve ter gente que é do surf e que está acompanhando aqui a gente ao vivo. Daqui a pouco nós vamos voltar a esse tema com a Laura Caprilhone, uma das nossas convidadas, jornalista. Hoje temos o Guilherme Amado, Laura Caprilhone e outros convidados ao longo do programa. Para tratar do tema da invasão da conta da Janja, vários outros temas, a Braskem, a Venezuela, enfim, vários temas aqui ao longo do nosso Série Notícias Primeira Edição. Eu queria... Então, um recado, então, já que você falou dos convidados. Gente, Renato Freitas, hoje completa 40 anos de idade, estará aqui com a gente também, né? Sobre o aniversário dele que a gente vai falar. É claro que é sobre a confusão na Alep, mas já avisando você, então, que nos acompanha, que o Renato Freitas, no dia do aniversário dele, estará ao vivo para a gente falar sobre esse tema com ele também. Então, fique ligadinho, já pode até começar a mandar mensagem, depois a nossa produção pode separar algumas perguntas para ele, mas a gente recebe aqui hoje o Renato Freitas. O deputado estadual do PT do Paraná, né? Que tem esse embate com o presidente da Assembleia da Alep, como você disse, né? E que tem todo um diálogo aqui com o Eduardo Moreira, tem programas sociais lá em Curitiba. Gente, mas eu queria trazer aqui na abertura um pouco de uma reflexão sobre essa questão das redes sociais, da política. Será que a política é totalmente dominada pelas redes sociais ou existem outros tempos que se cruzam? Vocês viram aqui na abertura do nosso programa, na escalada, como a gente chama, que são os destaques, as manchetes, o evento do Lula com os moradores de ruas, pessoas em situação de rua, ao lado do padre Júlio Lancelotti, no Palácio do Planalto. Foi uma cerimônia emocionante. O Lula costuma fazer esse encontro com o pessoal das ruas, com catadores, pessoal da reciclagem, sempre no fim de ano ele faz esses encontros. E abriu o Palácio. Foi emocionante pela fala do padre Júlio Lancelotti e pelas falas de alguns dos moradores que estavam lá naquele evento. Um deles falou assim, é a primeira vez que eu chego perto de um presidente. Imagine um rapaz que mora nas ruas, que é tratado muitas vezes nas grandes cidades como assim alguém que não vale. E vale, é a vida, é uma vida. Todas as vidas valem. Então, a emoção dele e essa empatia que o Lula projeta, a capacidade dele de dividir, receber, ouvir, dar importância para todas as pessoas, foi realmente um cenário de muita emoção. Um cenário de muita emoção. Eu estou falando isso porque dá a impressão que tudo se resume à rede social. Nós mesmos estamos aqui conversando com vocês através de uma rede. É um canal, é quase uma televisão que nós temos aqui, mas é também uma rede social onde você pode interagir. Aí dá a impressão que o mundo todo está aqui e o mundo não está só aqui. E mesmo na política vale esse raciocínio no meu entendimento. Eu vejo muita gente dizer, ah, o Lula não sabe fazer rede social, a esquerda não sabe, quem sabe é o bolsonarismo. Bom, é verdade que a direita, ao longo dos últimos anos, Vivian, isso tem documentário já, ganhou a batalha em muitos momentos nas redes. Teve o Brexit lá na Inglaterra, teve a vitória do Trump, a primeira, depois ele perde para o Biden. Mas teve a vitória do Trump, teve a vitória do próprio Bolsonaro aqui e outros casos, mostrando que a direita criou uma maneira de falar nas redes, dando a impressão de que ela é antissistema. Eu não estou falando da direita normal, estou falando da extrema direita. É mais fácil para eles fazer esse discurso, porque eles misturam verdade com mentira, criam meias verdades ou fake news, como se diz nos tempos de hoje. O tempo do Lula e de outros políticos que trabalham também fora das redes é um outro tempo. A gente tem que ficar atento a isso. Há vários tempos que se cruzam e todos eles têm importância. Ou não tem importância um evento como aquele dentro do Palácio do Planalto e aquilo não se multiplica. Só vale gozação e provocação de rede? O que tem mais importância? O evento do Lula no Palácio ou o sujeito que invadiu a conta da Janja, falando baixaria, palavrão? O que fica? Essa invasão da Janja, da conta da Janja, fica? Significa o quê? Constrói o quê? Não constrói grande coisa. É claro que eu também não vou ser ingênuo de dizer, ah, então deixa para lá, não participa das redes. De jeito nenhum. É algo do nosso tempo. É como querer dizer para alguém nos anos 30, 40, não use o rádio. Tem que usar, tinha que usar o rádio, depois a televisão. Mas a política também é feita de outras formas. Eu queria começar falando do papel do presidente Lula internacionalmente. Lula, nesse grande conflito entre a Venezuela e a Guiana, está sendo destacado por vários analistas e especialistas. O papel que Lula pode jogar nesse conflito, nessa crise de essequibo. Nós temos aqui imagens. O presidente Maduro já fez vários anúncios, anunciou, inclusive, um novo mapa para a Venezuela, anunciou um comando militar para esta parte. Esse pedaço do território aqui é essequibo. E o Nicolás Maduro já está dando de barato que pertence à Venezuela. Nomeou até um general para tomar conta. Está vendo aqui? Zona em reclamación. Agora não é mais, segundo os venezuelanos, não é mais uma zona em reclamación. Mas é, porque a Guiana não aceita, evidentemente, que a Venezuela tome o seu território. Já explicamos aqui, tem toda uma questão histórica. O Maduro não inventou isso do zero, do nada. É uma reivindicação venezuelana que vem de muito antes do chavismo e do Maduro. Ok. Mas não pode descambar para um conflito armado. O presidente Lula nomeou Celso Amorim para participar da reunião que vai acontecer quinta-feira no Caribe, em São Vicente Granadinas, é uma ilha caribenha, e estarão lá autoridades da Venezuela, autoridades da Guiana, com a mediação do Brasil. E Lula e o governo brasileiro subiram já o tom, dizendo que não vão dar nenhum apoio, nem poderiam dar mesmo, para o Nicolás Maduro, se houver uma tentativa de militarizar e de tomar esse território usando a força militar. É importante, porque assim que isso aconteceu, os Estados Unidos também já se movimentaram, anunciaram exercícios militares. Acontece que a Venezuela não tem diálogo com os Estados Unidos, não é, Vivian? E o Lula tem. O Lula tem diálogo, tanto com um lado como com o outro. O Lula, ao longo das décadas, era muito próximo dos Chávez, mas não aderia a tudo que o Chávez queria fazer. Ele tinha diálogo. E ele tem diálogo com o Biden. Então, o Lula construiu, ao longo da vida, ao longo da história dele, é uma construção de longo prazo. Por isso que eu falo, não é de rede social. Isso aqui não é rede social. O Lula tem uma construção política de longo prazo. E isso o torna capaz de mediar um conflito desse. Em termos de relações internacionais, o que o Lula já fez esse ano, o Bolsonaro não fez em quatro. Exatamente. Tentou ter um papel também lá na crise Gaza-Israel. Israel tentou anteriormente na questão da Ucrânia e tal. Mas, aqui sim, o Lula tem todas as condições, porque, inclusive, interessa diretamente ao Brasil. Faz fronteira com o Brasil esse equibo, ali em Roraima. Raposa, Serra do Sol, tem áreas estratégicas para o Brasil que fazem divisa com esse equibo, com a Venezuela e com a Guiana, ali nesse território em disputa. Então, o Celso Amorim vai estar na quinta-feira. E o Lula, então, desenvolveu essa capacidade, ocupou esse lugar, que permite a ele ter credibilidade. Ele e o Celso Amorim. Porque o Celso Amorim fala pelo Lula e fala pelo Brasil. Credibilidade para ser escutado pelos venezuelanos, pelo presidente da Guiana e pelos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos não precisam vir diretamente se meter aqui na América do Sul, porque eles sabem que tem um mediador com capacidade política e que o Biden também, em quem o Biden confia. Um interlocutor, que tem independência, mas tem interlocução. Isso é muito importante. Essa construção não se faz da noite para o dia. Eu vi um artigo interessante, vivendo Walter Mayerovich, ou Mayerovich, né, falando que o Lula e o Brasil têm instrumentos para propor uma saída que não seja saída militar. Eu não conhecia esses meandros. É interessante esse artigo do Mayerovich. Ele explica que existe, não é aquele tribunal de Haia que julga crimes, é uma outra corte, chama Corte Arbitral, também funciona em Haia, na Holanda. Corte Arbitral, ela serve para isso. Quando tem conflito internacional, os países podem ir até a corte e falar, está aqui, temos esse conflito, gostaríamos que a Corte Arbitral de Haia desse uma solução para esse conflito. Então, a sugestão, Mayerovich diz, o Lula tem um instrumento, sugerir ao Maduro, a Venezuela e a Guiana, sentarem na mesa lá na Corte Arbitral de Haia e tentarem ter uma solução para esse conflito. Esse que é um conflito territorial que vem do século XIX. A Venezuela, repito, não é o Maduro que inventou. A Venezuela considera esse equibo parte do território venezuelano que teria sido tomado pelos ingleses ainda no século XIX. Acontece que agora você chega para a Guiana e fala, então, agora é meu. Vai gerar um conflito militar, instabilidade aqui nas fronteiras do Brasil. Mostrando de novo o mapa, isso aqui a gente sabe, é o mapa de Roraima. Então, é na fronteira com o Brasil. Aqui, Brasil. Aqui são todos os estados venezuelanos e esse equibo que hoje pertence à Guiana, bem na fronteira aqui com o Brasil. Então, o Lula tem essa possibilidade, essa capacidade de mediar esse conflito. O tempo do Lula não é o tempo das redes sociais, não é o tempo do imediatismo. É uma construção política de médio e de longo prazo. Então, eu me pergunto de novo, voltando para o tema com o qual a gente abriu o nosso ICL Notícias. O que tem mais consistência? A carreira do Lula de 50 anos, que começou no sindicato, sempre na negociação. Eu acho impressionante que a direita brasileira já chamou o Lula de comunista, de agitador, de perigoso. O Lula é um negociador, sindicalismo é feito na base da negociação. Você reúne a sua turma e vira para o outro e fala, eu tenho essa turma aqui comigo. Você tem o quê? E aí você vê quem tem mais força, negocia e quem tem mais habilidade ganha na mesa de negociação. Sempre foi assim. O Lula fez uma carreira consistente, foi constituinte, liderou um partido, construiu o partido, fez oposição, fez várias caravanas pelo Brasil, conhece o Brasil, governou o Brasil duas vezes, elegeu a Dilma e agora está de volta ao poder depois de ir preso. Todo mundo dizia, Lula, foge do Brasil, vai para uma embaixada. Ele falou, não, não, não. Eu acredito nas instituições brasileiras, eu vou ficar aqui e vou dar a volta. É impressionante a trajetória do Lula. Por isso que eu digo, tem consistência. Tem consistência. A gente tem que criticar também o governo, não estou dizendo para dizer que o Lula é um gênio da política. Ele erra muito, como qualquer um erra. Como Getúlio Vargas errava, o Juscelino e outros grandes presidentes brasileiros também. Agora, o que tem mais consistência? Uma política construída assim, ouvindo, se capacitando politicamente, abrindo o palácio para que moradores, pessoas em situação de rua possam também ser ouvidas, conversando com o empresário, com o trabalhador, conversando com o Maduro e com o Biden. O que tem mais consistência? Isso ou o bolsonarismo que vai fazer agitação de baixo nível em Buenos Aires ou nas redes sociais? Ontem, a invasão do perfil da Janja foi feita, aparentemente, por um rapaz, por um jovem, Vivian. Inclusive, a gente tem aqui, também as manchetes sobre a invasão do perfil do perfil da Janja, que foi muito comemorada pelos bolsonaristas e depois o invasor gravou, ele gravou, um áudio, um pronunciamento dele, dizendo assim, eu sei que eu posso ser perseguido pela Polícia Federal, eu sei que isso pode ter consequências para mim e tal, mas eu estou fazendo porque eu quero, sabe aquele discurso bolsonarista? Eu não estou dizendo que foi o Bolsonaro, o Carluxo, sentados em casa, que decidiram invadir o perfil da Janja, não é isso, mas é o bolsonarismo, é o bolsonarismo, é um bolsonarista o rapaz que invadiu o perfil da primeira-dama Janja. Agora, o que fica disso? Invadiu, não fez nem uma invasão criativa, como no passado a gente via alguns hackers que invadiam o perfil de um órgão do governo nos Estados Unidos para um protesto, colocava lá um desenho, uma frase, um slogan. Aqui ele invadiu e colocou xingamentos de mais baixo nível. Sinceramente, sinceramente, eu vi os bolsonaristas comemorando e dizendo assim, aê, mostramos que pode invadir, aê, Janja. Gente, isso aí mostra mais fraqueza do que força, mostra uma tremenda fraqueza. E outra, mostra que a Janja tem importância, ninguém invade um perfil de quem não tem importância. Então, deram importância para a Janja invadir o perfil e mostraram como eles não têm projeto, como o negócio deles é xingar, é fazer agitação de baixo nível. Esse tipo de postagem, aproveitar e bater também em outros personagens, Vivi. Olha o que postou o invasor. O Alexandre de Moraes é bandido, logo vai sofrer impeachment, nada que ele faça vai impedir a gente de falar a verdade, enquanto tenho tempo, falarei mais e mais. Foi uma invasão que parece algo assim individual, de um agitador, de um perturbado até. Um desses perturbados que fizeram o 8 de janeiro. Eles mostram, repito, mais fraqueza do que força ao cometer um ato como esse aqui. Olha aqui, na hora que a PF bater na porta, não vem falar em ditadura, em Pangaré. Porque aí já era a resposta, gente entrando no perfil que estava invadido e dizendo, depois segura a onda aí. Mexeram com o Alexandre de Moraes, falaram em impeachment, toda essa baixaria. Ou fica também a questão que nós vamos tratar mais adiante, como é que o Twitter mantém isso durante acho que mais de uma hora, uma ou duas horas ficaram no ar essas mensagens aí de uma tremenda baixaria. E precisou ser acionado pela Polícia Federal e muito criticado, também vamos lembrar isso, que o Twitter só tomou alguma medida também, não só a conta do pedido da Polícia Federal, mas depois de uma chuva de críticas também que sofreu. Mas a gente tem também o tweet do Silvio Almeida, do ministro, você quer ler? Os humanos, posso? Rodrigo. Pode ser. É espantosa, mas não surpreendente, diz o Silvio Almeida, a postura das redes sociais, particularmente da plataforma X, o antigo Twitter, que falham miseravelmente em garantir a segurança do usuário. Pior, ainda são lenientes e permissivas diante do discurso de ódio, misoginia e intolerância. Porque a gente pergunta, vai reclamar para quem? O Twitter tem alguém? Tem uma porta que você bate lá e fala, ei, invadiram a conta. Não tem, é plataforma internacional e tal. Exemplo disso é a invasão criminosa do perfil da primeira-dama, a Janja Lula, que é alvo de ataques frequentes neste ambiente, sem que nenhuma providência seja tomada por parte da plataforma. A ela, a Janja, toda a minha solidariedade, disse o ministro Silvio Almeida. Vou continuar aqui para te ajudar, para você dar uma respirada. Estamos juntos, meu amigo. Mais uma vez, as redes sociais demonstram não ter nenhum compromisso com o usuário, seja ele quem for. a que as pessoas são completamente livres para ofender umas às outras, difamar e caluniar sem nenhum tipo de consequência ou responsabilização, que é o que a gente vem comentando. O resultado é dor, sofrimento e danos irreversíveis à reputação e até à saúde mental. A regulação das plataformas é providência urgente e essencial. Tocou num ponto importantíssimo. É, regulação. E aí vem o discurso, essa extrema-direita que se apresenta como antissistema, ela diz, não precisa regular nada, deixa a liberdade total. Bom, daqui a pouco estão defendendo a liberdade de você poder sacar e me dar um tiro em quem você não gosta. Aliás, ele já defende isso. Então, não é liberdade isso aí, é uma espécie de anarco-capitalismo. Sabe o que eu lembrei? Mais uma do Dallagnol. Você lembra na época da discussão toda da irregulação das mídias, e a gente discutiu muito isso aqui? Vocês lembram do tweet falso também que ele soltou falando da leitura da Bíblia? Ah, sim, 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 verdade. Mais uma dele, né? Mais uma do Dallagnol. Então, gente, eu queria só retomar esse raciocínio. A Janja foi vítima desse ataque, o que mostra que Lula e Janja, a Janja como parte dessa grande frente que derrotou o bolsonarismo em 2022, incomodam. A gente fica olhando e às vezes acha, a comunicação do governo não está boa, pode melhorar, deve melhorar. Eu vejo muita gente, ontem mesmo, a Jandira Feghali disse isso aqui ao vivo no ICL Notícias. precisa melhorar. Ah, a direita se comunica melhor. Nas redes, talvez. Mas eu volto a perguntar, será que a hora que a gente sai da superfície e olha para a sociedade, é só a rede social, é só esse tipo de coisa que vai definir quem ganha e quem perde? Na Argentina, a situação econômica favoreceu uma candidatura desse tipo. Por quê? Uma crise tremenda, a economia desarrumada, hiperinflação, favoreceu alguém que chegou com um discurso caótico, aparentemente caótico, o anarcocapitalismo, o Milley, a bacharia, falar com cachorro. E aí, quando chega ao poder, nomeia irmã. Ah, eu sou contra a casta política. As famílias que mandam na política. Ele só é a favor da família dele, porque ele mudou a lei para nomear irmã para ser a principal ministra no governo dele. No Brasil, nós temos outro caminho. O Lula tem uma postura mais responsável na economia, mais organizada. Aliás, o país não quebrou na mão do Bolsonaro porque tinha as reservas cambiais da época do Lula e da Dilma. De novo, cometeram erros, Lula e Dilma, cometeram, inclusive na gestão econômica. E podem estar cometendo de novo agora, em alguns momentos, e é necessário fazer a crítica. Mas não dá para comparar. Aqui tem um governo, tem consistência, tem um projeto. Tem um projeto que você pode mudar aqui, criticar, colar, dizer que ele exagera, concede demais ao Centrão, mas tem um projeto com começo, meio e fim. Aliás, algo que vai ser determinante para a gente ver se esse projeto tem realmente consistência e se o Lula está certo nesse equilíbrio que ele tenta fazer entre manter programas sociais, retomar vários desses programas e ceder ao Centrão para governar, que é o que a gente chama de RealPolitik, se nesse equilíbrio o Lula está andando bem, um termômetro decisivo para a gente fazer esse balanço vai ser amanhã, na indicação do Flávio Dino. Para mim, ali está, Vivian, na indicação e na votação do Flávio Dino no Senado, há uma espécie de uma síntese, um resumo desse caminho que o Lula escolheu, de tentar um equilíbrio entre diálogo com setores conservadores, diálogo com o Centrão, manter um pé, sim na tradição de programas sociais, de tentar combater as injustiças. Se nesse equilíbrio o Lula sair vencedor na indicação do Flávio Dino, como tudo indica que vai sair, então ele ultrapassou essa primeira fase, esse primeiro ano de governo. E aí, eu queria falar rapidinho sobre amanhã. Amanhã, dia 13, o Flávio Dino passa pela sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e depois vai a plenário, onde precisa de 41 votos. Por que é importante o Lula ter diálogo, assim como ele tem diálogo com o Maduro e com o Biden, ele tem diálogo com o PCdoB, com o PSB e também com o Centrão. Por que é importante? No caso do Flávio Dino, o Flávio Dino precisa de 41 votos para ser aprovado no Senado. Quantos votos tem a esquerda no Senado? Se somar PT, Rede, que é o Randolph, PSB, o partido do Márcio França e tal, e o PDT, onde ainda está o Cid Gomes, tem três senadores, se somar esses partidos de esquerda ou centro-esquerda, tem 15 votos, 15 só em 81, 15 votos. Da onde que vai tirar os outros votos para aprovar um nome como o Flávio Dino? Tem que ter muita habilidade. Dois partidos de centro-direita, de centro ou centro-direita, vão ser fundamentais aí. O MDB, do Renan Calheiros, e o PSD, de dado, do Kassab, do Otto Alencar, da Bahia, do Omar Aziz. Esses dois partidos juntos têm 25, 26 senadores. Se somar os 15 da esquerda com o MDB e o PSD, chega nos 40, 41 que o Dino precisa e ele ainda pode ter alguns outros votos em outros partidos conservadores. Mas veja só como não é fácil a vida do Lula para administrar. Se ele passar, conseguir aprovar um nome como o Dino para o Supremo, significa que a habilidade política e também a responsabilidade econômica permitiram que o Lula chegasse até aqui. Amanhã é a prova, como se fala, a prova do pudim para ver se o Lula teve sucesso nesta empreitada. Dois fatos me chamam a atenção, Vivian, só para a gente ir concluindo todo esse raciocínio de que o Lula tem um tempo que não é o das redes sociais. Xinga, xinguem a Janja, depois vão ser punidos. Xinguem. Isso não constrói nada. O Lula está construindo a médio prazo. Dois fatos me chamam a atenção. Primeiro, a fala de Isnaldo Bulhões, deputado do MDB, conservador. Ele disse o seguinte, em 2026, o natural é que o MDB esteja com o Lula na campanha de reeleição. Vamos lembrar que o MDB na última campanha só esteve junto no segundo turno, porque no primeiro estava com a Simone Tebbit. Então, o MDB já anunciando que para 2026, se tudo correr como está agora, o natural é estar ao lado do Lula. Nós temos essa postagem, inclusive, mostrando isso. Abre aspas. Caminho natural do MDB é apoiar Lula em 2026, diz o pré-candidato do partido à presidência da Câmara, Isnaldo Bulhões. Defende, portanto, a parceria com o PT e com o Lula. Então, essa costura pelo centro. E, mais até do que o MDB, quem é que está dizendo que o Lula é favorito e está muito forte? O político mais habilidoso nos bastidores, o Gilberto Kassab. Gilberto Kassab foi a um evento do pessoal do mercado financeiro e disse exatamente isso. Lula deve se reeleger em 2026 sem dificuldade. Para o presidente do PSD, o petista terá que errar muito para diminuir a vantagem no próximo pleito. Isso aqui parte da análise de que o Lula está fazendo um trabalho consistente de médio prazo. Não é agora para convencer a turma das redes sociais. Não vai convencer bolsonarista a mudar de opinião. Não vai. Tem que fazer a economia, manter a economia arrumada, crescer um pouco, reduzir o sufoco econômico que as pessoas estavam vivendo, diminuir as dívidas, o desenrola é fundamental. Isso tudo ele vai comendo pelas beiradas, tirando aquele clima de sufoco, as pessoas vão falar ufa, agora consigo respirar um pouco. E aí ele se consolida. Tem que passar por 2024, o bolsonarismo vai estar forte ainda em 2024. Mas olha, o Bolsonaro com a máquina na mão não conseguiu ganhar. Imagine agora que ele está sem a máquina na mão. Vocês viram no domingo as manifestações. Sem máquina, sem dinheiro do agro para pagar ônibus e caminhão, eles ficam nas redes mas não tem peso nas ruas. Não estou dizendo com isso que a gente deve menosprezar o adversário. Eles têm aí 40% do país. Mas o Lula tem capacidade de arrumar a economia e está fazendo isso. Aliás, começam a surgir algumas manchetes nesse sentido. Tem uma tensão na economia entre o que a esquerda gostaria que fosse feito e o que a equipe do Haddad está fazendo e que agrada mais o chamado mercado. A gente tem também a manchete de hoje. Distensionamento na economia. Olha aqui, manchete do UOL. cenário externo ajuda a Haddad a aprovar medidas na reta final de 2023. Então tem o Kassab que vai junto à turma do mercado financeiro e fala o Lula vai, deve ser reeleito em 2026. Tem o distensionamento na economia, portanto, o pessoal de mercado também bombardeando um pouco menos o governo. Com isso tudo, o Lula passou por esse funil que era o ano de 2023. Com o bolsonarismo ainda forte, mas passou por essa primeira prova. Dino sendo aprovado amanhã passa por mais um funil e aí avança para 2024 com um pouco mais de alívio no horizonte. Repito, a gente não deve ficar muito impressionado com a agitação de rede. A extrema direita é hábil nisso. Eu quero lembrar que o Biden ganhou a eleição do Trump, o Biden não tinha nem Twitter, o Biden não sabia nem o que era isso e ganhou a eleição. O Trump é fortíssimo, continua sendo nas redes. Ganhou porque o Trump não entregou o que prometeu. Agora a situação é difícil para o Biden, porque ele tem um governo com guerras e tal, uma figura debilitada. Mas eu estou só fazendo a ponderação de que rede social não é tudo, vale mais a operação política consistente de médio prazo. Bom, enquanto há sinais aí então de que o Lula vai conseguindo passar por esse funil e tem o distensionamento da economia, o PIB crescendo 3%, há também críticas. O PT acaba de aprovar um documento criticando essa proposta do Haddad de déficit zero para agradar o mercado. É o que o PT e a esquerda estão chamando de austericídio. Se você exagera na dose você trava a economia e aí gera um problema político junto ao eleitorado. Então o Lula opera muito com esse jogo de pressões. A esquerda faz a sua pressão, o pessoal do mercado faz de outro lado, o Haddad administra e o Lula tenta mediar esses conflitos e chegar a bom termo num esquema democrático ouvindo todo mundo. E eu acho que ele passou bem, esse é o balanço que eu queria trazer aqui. Ele passou bem por esse primeiro ano, a gente critica, tem momentos aí de erros e de concessões exageradas, o maior símbolo é o Juscelino Filho no Ministério, que a gente não sabe, sabe o que ele está fazendo ali, mas não entrega, ele está ali, faz negócio, gera problemas para o Lula e entrega o quê? O partido dele trouxe votos no Congresso? O MDB e o PSD do Kassab são muito mais organizados, você entrega, faz a negociação e eles trazem os votos. O Juscelino, você entrega o Ministério, ele traz problema e não traz voto. Então, nesse ponto, talvez tenha que se mudar, a gente até fez aí no rolê ICL a votação da crise mais evitável do governo Lula, esse aqui é a crise ambulante, é o Juscelino, que a gente sabe que ele está ali, porque o Arthur Lira tem que ser agradado ainda nessa operação de habilidade política que o Lula tem feito desde o começo do mandato dele. Era isso, Vivi, era dar uma passada pelos temas, nessa leitura um pouco assim, não olhar só a borbulha aqui na superfície, tentar olhar também as grandes linhas, eu acho que nas grandes linhas a gente não tem que ficar super otimista, mas também não tem que se entregar a esse pessimismo, está tudo errado, a comunicação do governo, o bolsonarista está ganhando a batalha nas redes, porque eles invadiram o perfil da Janja, não quer dizer que eles estão ganhando totalmente a batalha nas redes, se a nossa câmera puder voltar para cá, deixa eu levantar, agora sim, pronto, é isso, Vivi. Não, a gente vai seguir falando ainda desse tema da Janja com a nossa convidada logo mais no programa de hoje, a Patrícia Pereira aqui no nosso chat fala que na Dinamarca é tudo regulado, esse povo é delinquente, o pessoal comentando aqui também, o Marcos Marmello falando liberdade sem responsabilidade é caos, então muita gente aqui no nosso site também falando bastante sobre esse tema, então quero avisá-los também que a gente vai voltar já já e aí eu vou registrar aqui mais comentários de vocês. Vamos chamar já o Guilherme Amado para a gente bater um papo aqui com ele hoje, tem temas importantíssimos, Gui, bom dia para você, mas eu queria começar falando contigo antes da gente entrar nos temas que a gente combinou, sobre a sabatina do Flávio Dino amanhã, na CCJ, a sabatina está marcada para as nove horas da manhã, na comissão de Constituição e Justiça do Senado, ao lado do Flávio Dino estará também o subprocurador Paulo Gonê, que é sugerido por Lula para chefiar também a PGR, os dois vão ser sabatinados ao mesmo tempo, então, portanto, a partir das nove horas da manhã, como é que funciona? Primeiras perguntas são feitas em bloco, ainda não foi definido quanto os senadores terão a palavra antes que o Dino e o Gonê comecem a responder aos questionamentos, a audiência vai preceder, então, a votação em plenário e lembrando que ambos precisam de pelo menos 41 votos dos senadores para assumirem os cargos. Dito isso, agora que a gente já entendeu como é que vai funcionar essa dinâmica, lembrando que amanhã, a partir das nove horas da manhã, queria saber se você tem alguma informação de bastidor, como é que está a Brasília precedendo a esse dia que é um dia tão importante, a gente viu tantos protestos também, miados, é claro, dos bolsonaristas, mas é importante a gente trazer esse tema agora. Gui, bom dia. Bom dia, Vivi, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos que nos assistem. Tem um movimento de alguns senadores para tentar impedir essa sabatina simultânea dos dois, o Alessandro Vieira tem sido um dos que mais vocaliza a crítica, dizendo que vai perder qualidade tanto a sabatina do Dino, quanto a sabatina do Gonê. Isso é, de fato, uma inovação, nem para cargos menos importantes isso é feito, isso não é uma coisa comum, e teve uma articulação capitaneada pelo Davi Alcolumbre para atender ao Palácio do Planalto e tentar blindar o Dino de uma provável onda de ataques da oposição. a gente sabe que a oposição provavelmente usará a sabatina do Dino para tentar acuar o governo, enfim, dificultar ao máximo essa passagem dele por ali. E quando fazem junto com o Gonê, não dá para ficar uma coisa muito discrepante, não dá para na mesma sabatina, que na prática vai ser a mesma sabatina, eles dirigirem de uma forma veemente palavras contra o Dino e serem muito mais dóceis com o Paulo Gonê. Então, pensando nisso, pensando nessa equalização da coisa, uma certa proteção do Dino, o Davi Alcolumbre marcou uma sabatina única. É muito difícil que o Alessandro Vieira e os outros senadores que estão tentando reverter isso consigam, porque o Davi Alcolumbre tem controle da Comissão de Constituição e Justiça, então dificilmente eles vão conseguir mudar isso, mas é algo que certamente vai ser criticado amanhã na sabatina. Está vendo, sempre bom a gente puxar os temas quentes com o Guilherme que tem os bastidores, não é, Rodrigo? Exatamente. A gente tem esse tema do Dino, amanhã vamos acompanhar durante todo o dia a sabatina e depois o voto no plenário, não é, Guilherme? Um fato só importante para a gente destacar que o Misael trazia para a gente semana passada é que muita gente na oposição declara voto contra o Dino, mas o voto é secreto, declara contra porque o eleitorado no Estado é anti-Lula, anti-Dino, anti-esquerda, então Santa Catarina, Distrito Federal, ele dizia, olha, tem alguns senadores que não podem declarar voto no Dino, preferem declarar que ficam contra, mas depois no escurinho da, não é nem da urna, do voto eletrônico ali, podem votar no Dino, então essa previsão aí de que ele possa ter por volta de 50 votos e ter uma indicação aprovada aí no Senado. Qualquer coisa que não seja por aí vai ser uma surpresa, não é isso? Mantenha essa previsão para amanhã, não é? Vai ser uma surpresa e é por causa dessa possibilidade de a pessoa dizer publicamente uma coisa e fazer no privado outra, que tem uma campanha em rede social, o Deltan Dallagnol, por exemplo, é um dos que está puxando isso, para forçar o senador a tirar uma foto do seu voto, olha que coisa absurda, você querer coagir na rede social o senador ao máximo, só vai cair nessa se o senador for trouxa e que queira perder de vez o sigilo do seu voto. É porque o sigilo no parlamento, Vivian e Guilherme Amado, é na verdade uma garantia na maioria das vezes, é claro que tem casos que você pode discutir, mas normalmente é uma garantia contra a pressão governista, serve para isso, para que o governo não possa passar o trator em cima do parlamentar, então os bolsonaristas estão querendo usar isso ao contrário, gerar uma pressão para que os senadores sejam obrigados a registrar ali o seu voto, mas acho que isso não vai vingar, parece já um gesto de quase desespero, não é Vivian? A gente tem aí mais ou menos 24 horas para a Sabatina, gente, que começa a partir das 9 horas da manhã, são 8h42 agora, 9 horas da manhã, amanhã, então podem esperar, vamos seguir nas redes sociais, porque o Flávio Dino vai ser bombardeado nessas próximas 24 horas, tudo que os bolsonaristas, né Gui, puderem fazer para tentar reverter essa situação, para tentar, enfim, cavar fake news, inventar coisas, eles vão fazer, vão ser 24 horas aí de muita tensão, né? É, e o sigilo numa votação para ministro do STF, ele tem também o objetivo de proteger o senador contra uma eventual retaliação do ministro que está entrando para a corte, porque como o foro de senador é no STF, qualquer processo, qualquer ação relacionada a esse senador vai ser julgado no STF, possivelmente, pelo Flávio Dino. Então, o sigilo é muito difícil que um senador abra a mão do sigilo dele, porque ele não quer, no fundo, ele não quer mostrar, evidenciar que ele votou contra o ministro que está indo. Então, enfim, mas é isso, muita coisa de hoje para amanhã, a vivícia está absolutamente correta, vai ser feita pensando na plateia, pensando na rede social, na bolha e agradar o eleitorado. E aí, esse tipo de cena, de farsa, digamos assim, vai ser muito comum. Vamos acompanhar, então, minha gente, vamos lá, amanhã a gente vai estar em cima desse lance aqui junto com vocês. Vamos mudar de assunto agora, vamos falar sobre o Exército Brasileiro e a Polícia Civil, mais um tema da coluna também do Guilherme Amado. Então, Exército Brasileiro e a Polícia Civil do Rio de Janeiro negociaram com o integrante do Comando Vermelho a devolução daquelas 21 armas roubadas de uma unidade militar localizada em Barueri, aqui na região de São Paulo, metropolitana, em setembro desse ano. A gente falou bastante desse caso também. A negociação foi revelada por um inspetor da Delegacia de Repressão a Entorpecentes e é o destaque na coluna do Guilherme. Você que tem detalhes desse depoimento que foram publicados na tua coluna, né, Gui? O que você traz para a gente dessa apuração? Está aí as armas, gente, detalhes aí nas imagens enquanto o Guilherme vai comentar. Vivi, esse caso ele segue precisando de investigação, né, agora sobre a forma como as armas foram recuperadas. Esse inspetor da Polícia Civil deu um depoimento à Delegacia de Repressão e Entorpecentes do Rio de Janeiro, da RIE, e ele diz no depoimento que ele e o exército, a inteligência do exército, fizeram uma negociação com um traficante do Comando Vermelho e eles teriam passado numa ação de contra-informação, teriam passado uma informação sobre uma operação na Cidade de Deus, uma favela na Zona Oeste do Rio, em troca de terem de volta parte das armas. Quando a gente noticiou ontem esse depoimento, a gente já tinha procurado desde a semana passada a Polícia Civil e o exército, a Polícia Civil não tinha respondido oficialmente, o exército tinha dito que não tinha ocorrido isso e aí ontem a Polícia Civil deu uma nova versão dizendo que na verdade esse inspetor mentiu no depoimento que ele prestou para proteger um informante. Então, o que teria acontecido é que um informante teria dado o paradeiro das armas e não teria havido essa negociação com o Comando Vermelho. Agora, a pergunta que eu fiz à Polícia Civil e faço aqui, se bastava dizer sem revelar a identidade do informante como a Polícia Civil fez ontem, que foi um informante e não uma negociação com o traficante do Comando Vermelho, por que esse inspetor não disse isso no depoimento? Fica muito estranho que só na hora que esse depoimento venha à tona, venha a público, a Polícia Civil venha com essa nova versão do informante. de qualquer maneira, existe uma investigação no Ministério Público do Rio de Janeiro para apurar como que essas armas foram recuperadas. É muito estranho, soa muito estranho sim, que elas tenham sido devolvidas, tenham sido recuperadas sem nenhum tipo de ação mais violenta, não foram, elas não foram encontradas num num esconderijo, elas foram deixadas num carro abandonado, o que fica parecendo é que houve, de fato, uma devolução. E não é, vamos lembrar, que não é o primeiro contato da Polícia do Rio com uma facção num episódio recente de violência. Quando houve o assassinato daqueles médicos na Praia da Barra da Tijuca, também na Zona Oeste do Rio, vocês vão lembrar que logo no dia seguinte houve a informação, a polícia recebeu a informação de que o Comando Vermelho havia executado quem, por engano, tinha matado os médicos. Esse canal de interlocução entre o Comando Vermelho e a Polícia Civil do Rio tem que ficar mais claro sobre como está acontecendo. É informante ou existe uma comunicação entre a facção e a polícia que aí a gente tem que ver se ela é imprópria ou não. É, é uma zona cinzenta sempre, essa história de informante da polícia porque, enfim, o X9, o pessoal que trabalha como informante, ganso, aqui em São Paulo o pessoal chama de ganso, não sei se em outras partes do Brasil também, é aquele sujeito que circula do lado da polícia, mas também circula do outro lado, no meio do crime, senão não tem informação. Circula, tem amigos, ou às vezes é ligado mesmo ao crime. Então, é uma zona cinzenta que em alguns casos pode mostrar corrupção, em outros casos é uma tática policial um pouco heterodoxa, que a gente tem que ficar de olho e entender melhor o que foi. Nesse caso, está parecendo realmente que passou de um limite de ser apenas um informante que é mais próximo ali de uma comunidade ou de alguém ligado ao crime, porque veio muito rápido também, devolução de mercadoria, vamos dizer, mercadoria, realmente aí, nesse caso, estratégia. muito valiosa e voltou rápido para a mão de quem não devia ter saído. Vivian, eu queria talvez mudar de assunto, porque a gente falou mais cedo aqui, tem falado desde domingo da situação na Argentina, a posse do Javier Milley, ele tomou posse, indicou a irmã como secretária-geral da presidência, eliminou vários ministérios, anunciou um ajuste absurdo de dois anos e as pessoas estão com muito medo do que possa vir aí à frente com esse ajuste que vai ser feito pelo Javier Milley e parece que nós temos novidades, ele já nomeou o Caputo, que é para ser o ministro da Economia, que é alguém ligado ao Macri, temos imagens aí na tela do domingo e hoje temos novidade já de novos anúncios feitos também pelo Javier Milley, acabou o home office, eu não consigo assim, ainda não consegui entender isso, acabou de sair, qual é o impacto, qual é o objetivo efetivo econômico ou se é para gerar factóide, como ele não vai ter como trazer resultado no curto prazo, Vivian e Guilherme Amado, ele vai gerar uma crise tremenda pelos ajustes ultraliberais que está promovendo, pode ser que ele esteja apostando nesses factóides, então além de nomear a irmã, ou seja, o nepotismo que está aí na nossa manchete aí embaixo na tela, ele decreta o fim do home office na Argentina, daqui a pouco a gente tenta entender melhor essa medida, mas queria passar para o Guilherme Amado que ele tem bastidores, outro fato também é como é que vai se dar a relação com o Brasil, já que o Bolsonaro esteve lá, não saiu na foto com os outros chefes de Estado, mas esteve lá, foi abraçado e abraçou o Milley, mas a Argentina vai precisar do Brasil para passar pela turbulência dos próximos anos, então Guilherme, o que você tem de bastidor para a gente nesse day after do Javier Milley como presidente da Argentina. Oi, Gui, Gui, eu acho... Agora a vida real... Oi? Pode continuar, Gui, perdão, a gente não estava conseguindo... Começa agora a vida real, o jogo para valer, o jogo para valer, ele não é... para quem quer tentar governar a sério, ele não é o dia-a-dia da campanha. E aí a gente vê o Javier Milley num movimento que já começou desde o fim da campanha, ele moderando muito em relação ao Brasil. Você não viu o Milley desde a vitória até agora ser o Milley em relação ao Lula, ser o Milley da campanha. ele está sendo um Milley muito mais pragmático. Mandou a chanceler dele aqui, lá em Buenos Aires recebeu o Mauro Vieira e ela, a chanceler do Milley, teve um novo encontro com o Mauro Vieira no sábado lá em Buenos Aires a Diana Mondino e conversou com o nosso chanceler sobre a prioridade que eles querem dar ao acordo da União Europeia com o Mercosul. Ela disse que o Milley considera isso muito importante para a economia argentina e ficou, agora a bola está com eles, ficou de nomear se não essa semana, no máximo na semana que vem, quem vão ser os negociadores comerciais da chancelaria argentina para que as discussões no âmbito do Mercosul sejam fechadas, para que o Brasil como o chefe da negociação por parte do Mercosul encaminhe essas discussões com a União Europeia e consiga-se chegar até março que é quando o acordo tem que ser votado no Conselho Europeu e no Parlamento Europeu possa ser delineado entre os dois blocos econômicos. Isso mostra, gente, como a vida real de governar é muito diferente do palanque. É muito diferente. Tem que ser pragmático, tem que botar a bola no chão e certamente o Milley sabe diante do cenário fiscal que ele quer implantar na Argentina com um arrocho inevitavelmente impactando a vida social. A gente já falou sobre isso aqui trazendo inevitavelmente uma degradação da condição de vida dos argentinos. Ele sabe que isso vai ter impacto político interno forte e ele sabe que ele vai precisar de uma calmaria na política externa. Então, esse Milley performático que a gente está vendo no vídeo de arrobos cênico mesmo, esse Milley muito provavelmente ele vai dar espaço a um Milley mais pragmático, mais moderado se ele não quisesse implodir. Agora, se ele não tiver esse cuidado é muito difícil que esse camarada continue, consiga cumprir os quatro anos porque, como eu falei, vai ter panelaço, vai ter reclamação, o argentino não sofre dentro de casa, ele vai para a rua e aí, meus amigos, se ele não tiver respaldo, não tiver uma boa relação com seus vizinhos, a coisa só vai piorar. Só para deixar claro, Guilherme, que a notícia que nós trouxemos agora há pouco é o fim do home office no funcionalismo público. Então, a manchete de agora há pouco acabou de sair, quer dizer, ele decretou o fim do home office revisão de cargos e contratos públicos. O home office eu estava entendendo que era de toda a sociedade, eu não estava entendendo bem o que que isso, por que que ele queria isso, mas é o fim do home office no funcionalismo público. naquela linha que a gente conhece aqui da época do Collor, não tem moleza para funcionário público, tem gente demais, os caras nem aparecem para trabalhar, tem que estar todo mundo na repartição na hora marcada. Eu acho que é nessa linha de gerar fatos de que ele está preocupado com a moralidade pública, o que é um pouco contraditório, para não dizer totalmente contraditório, com o fato de nomear a irmã como secretária-geral e pelo menos três, agora ele vai ter nove ministros apenas, a irmã é essa que está aí na imagem, a irmã é essa de roupa clara que está aí na imagem, porque ele tem a vice também, ele tem a vice, mas esta é a irmã. Além da irmã como secretária-geral, ele tem mais três ministros, uma delas ministra, a Patrícia Burit, que vem do partido do Macri, portanto, dos nove, tem a irmã e mais três que são da chamada casta, que ele dizia combater. A casta são os políticos tradicionais, ou seja, gente que está na política, a Patrícia Burit, desde sempre, foi deputada, foi ministra do próprio Macri, foi candidata derrotada no primeiro turno, e está no governo dele. E tem o próprio Caputo, que é um homem das finanças, do mercado financeiro, presidente do Banco Central, tem vários personagens aí que colocam em xeque esse discurso dele da campanha. A gente tem que ver, Guilherme, se ele vai ter a mesma habilidade que o Bolsonaro teve em determinados momentos para, sem entregar resultado, gerar fatos que mantinham a base dele mobilizada, ou se esse capital vai implodir, como você usou aí a expressão, se vai implodir mais rapidamente. Isso não dá para saber o que a gente sabe, Vivian, essa fotografia eu acho muito importante. O Macri, esse é um governo do Macri, o Macri está junto, o Macri vai estar operando, tanto na administração das finanças, quanto na administração política do Congresso, onde, sem os votos do partido do Macri, o Millen não aprova nada, porque ele tem pouquíssimos deputados eleitos. Então, ele está na mão do Macri, ele tem que se equilibrar entre um discurso anti-sistema e a adesão ao sistema, ser um homem do esquema do Macri, que, como a gente sabe, foi presidente, foi presidente do Boca Juniors antes, enfim, é um homem da política argentina, não é, Guilherme? Só completando aqui o ajuste, só para lembrar também que o pacote de ajuste fiscal do Ministro da Economia deve ser anunciado hoje, então vamos ficar atentos também com isso. Vamos lá, Guilherme, por favor. O Macri é um direitista moderado, ontem ele foi a São Paulo no Fórum da XP, e aí ele já falou que a dolarização, na visão dele, não é o caminho, ou seja, completamente diferente do que o Millen disse, e falou que ele defende que talvez a criação de uma moeda comum para transações comerciais entre Brasil e Argentina. Certamente, muita coisa que foi dita na campanha vai ser completamente abandonada nesse momento. A dolarização pode ser abandonada, há quem diga que essa coisa de acabar com o Banco Central, ele deve também deixar de lado, e ele vai ter que se adaptar a uma realidade, porque não existe país que aguente mudanças de 180 graus, nem para um lado, nem para o outro. Quando isso acontece, é muito difícil de politicamente alguém se sustentar. E isso que você falou, Rodrigo, é muito importante, ele não tem maioria política se ele não fizer composições com a direita e com o centro. a extrema-direita não tem maioria na Argentina. Aliás, como também não tinha aqui, não tem aqui. O Bolsonaro teve que fazer composição com a direita, teve que fazer composição com o centro para conseguir governar. E isso, de certa forma, modula esses governos de extrema-direita. Vamos lembrar que no caso brasileiro, o Rodrigo Maia é de direita, que no primeiro bienio do Bolsonaro era base do governo, mas ele era um fator, uma âncora ali que segurava muito a roubo antidemocrático do Bolsonaro. O mesmo papel no segundo bienio foi desempenhado pelo Rodrigo Pacheco, que era base do governo, era aliado do Bolsonaro, mas impedia muita maluquice, principalmente de viés antidemocrático do Bolsonaro. Isso também deve acontecer lá na Argentina. Me chamou a atenção, não sei se vocês viram uma reportagem do Fantástico no domingo sobre o Milley, essa coisa dele falar com os cachorros, do Álvaro Pereira Júnior, e ele entrevistou dois ex-aliados do Milley. E são duas pessoas, dois liberais, assumidamente liberais, e que eles disseram que se afastaram do Milley quando o Milley começou a andar com extremista antidemocrático. e na entrevista um deles fala eu sou liberal, mas antes de tudo eu sou um democrata. Então, a partir do momento que ele começou a flertar com essa gente que não é democrática, eu me afastei. Então, na Argentina não vai ser muito diferente. Se ele começar a sair muito da linha da composição, da linha do respeito à democracia, do respeito às instituições, ele tende a perder apoio e não conseguir não só governar, como se duvidar, não conseguir sequer permanecer no cargo. Fala, Vivi. Gui, a gente está terminando aqui o nosso tempo contigo, a gente já tem a nossa próxima entrevistada pronta para conversar, mas eu queria passar rapidinho por uma pauta que é sua, que é uma apuração sua e que é exclusiva e a gente queria te ouvir. Então, você fez uma conversa exclusiva com o cientista político Daniel Ziblá, me desculpa se eu pronunciei errado, você me corrige, professor de Harvard e um dos autores do best-seller Como as Democracias Morrem e ele te disse, entre outras coisas, e aqui resumindo bem, que vai ser muito difícil Jair Bolsonaro eleger um aliado para presidente em 2026. Queria que você falasse com a gente sobre isso antes de encerrar, Gui, por favor. Vivi, ele e o Steven Levits, que eles escreveram talvez o que seja o maior best-seller da ciência política nessa década, que é esse Como as Democracias Morrem e lançaram agora um Como Salvar a Democracia, que eles falam sobre o que aconteceu nos Estados Unidos ao longo do governo Trump e depois do governo Trump também. E falam, na edição brasileira, tem um prefácio comparando a situação do Brasil pós-derrota de Bolsonaro com a situação dos Estados Unidos pós-derrota do Trump. E aí eu perguntei para ele sobre a capacidade de transferência de votos que ele vê do Bolsonaro para um aliado, já que o Bolsonaro é inelegível, para 2026. E aí ele observou uma diferença que tem entre o Trump e o Bolsonaro e seus partidos. Ele falou, no caso do Trump, ele consegue manter essa força e provavelmente se não fosse ele um aliado também conseguiria manter porque o partido republicano é um partido muito forte nos Estados Unidos. Então ele ainda consegue ter uma capilaridade muito grande. O que não acontece, ele observou, com o PL do Bolsonaro. E nesse momento o partido faz diferença na opinião dele. Então ele considera que é difícil que um aliado, uma pessoa que não é um Bolsonaro, consiga ter a mesma boa performance de votos que o ex-presidente teve em 2018 e 2022 quando ele quase se reelegeu. Muito interessante, agradecendo já ao Guilherme Amado. Bate um pouco com o que o Kassab falou. Aliás, nesse mesmo evento da XP que você disse, Guilherme, não sabia, o Macri teve nesse evento da XP. Foi o mesmo evento onde o Kassab esteve também, o Gilberto Kassab, e disse que o Lula, se não errar muito, é o favorito para 2026. Portanto, as leituras batem. tanto a do Kassab, que é um político tão habilidoso e sabe ler os cenários políticos, quanto a desse autor que você e a Vivian já destacaram, você trouxe com exclusividade a entrevista dele aí na sua coluna e dizendo que o bolsonarismo vai ter muita dificuldade, portanto, um caminho um pouco menos complicado para o Lula em 2026. É o cenário de hoje, vamos ver, falta muito tempo ainda, mas é só para frisar isso que o Guilherme Amado também explicou aqui para a gente. viver. Muito bem. Obrigada, Guilherme, boa terça-feira para você, bom trabalho, amanhã a gente volta a se falar que tem tema quente para a gente tratar aqui nessa quarta-feira. É o Dino, amanhã vamos acompanhar aqui ao vivo. Vamos acompanhar ao vivo a partir das nove da manhã. Exatamente, pessoal. Maravilha, obrigado. Até amanhã, bom dia. Vamos convidar agora para a gente conversar a jornalista Laura Caprioli, a gente vai falar sobre esse hacker que invadiu a conta da primeira dama, Janja. Laura, bom dia, seja bem-vinda ao ECL. Bom dia, é uma honra estar aqui com vocês, uma honra estar aqui com, enfim, e uma felicidade, porque o ECL se consolida como uma grande mídia independente, democrática, livre, enfim, fico muito feliz e muito honrada por esse convite e estou muito feliz de estar aqui com vocês. A honra é toda nessa. Nossa, estou vendo que você está ansiosa para a gente conversar e a gente quer te ouvir muito também, essa sua análise, principalmente no nosso primeiro tema de hoje, que é a conta da primeira dama que foi hackeada. Então, o perfil da Janja Lula da Silva no antigo Twitter, que é o ECL, sofreu uma invasão de hacker na noite de ontem. A gente já falou um pouco sobre isso aqui. O invasor que se identificou como Pablo Ricardo Lodi de Lima publicou uma série de mensagens misóginas, sexistas e também xingamentos ao presidente Lula. O Rodrigo leu algumas dessas mensagens, xingou também o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Além das publicações, ele ameaçou divulgar mensagens privadas da primeira dama, as quais ele diz ter acesso. O governo federal acionou a Polícia Federal e os responsáveis pelo Twitter ainda ontem, mas o criminoso seguiu publicando as ofensas por cerca de 40 minutos. Daqui a pouquinho eu vou colocar um VT para a gente ouvir de um áudio dele, que foi vazado também. E o perfil da Janja, então, só foi afetado por mais de uma hora e entre 21h30 e 22h45, então, que ele ficou sob ataque. A gente já tem até o áudio. Antes de eu passar a pergunta para você, Laura, eu já vou, a produção está pedindo para a gente já ouvir esse áudio também do Hacker. Vamos ouvir. Eu quero avisar aí que eu estou ciente que a Polícia Federal está investigando isso aqui. Eu não estou nem aí e eu sei que vai dar alguma coisa. Talvez não dê, talvez dê, depende do sistema judiciário desse país, que é quebrado, por sinal, e eu sou um cara que julga muito que as leis desse país são frágeis, são uma porcaria e que só tem político roubando. Então, se eu for preso, eu quero avisar vocês que, não acredito que eu não ser preso, talvez tenha consequências jurídicas, mas eu quero avisar vocês que isso acontece só com gente honesta que está aqui zoando um pouco em uma rede social e sei lá. Agora, com bandido, lula, corrupto, essas pessoas aí do grande poder do sistema, nada acontece. Então, antes de vocês me julgarem, questionem esses políticos aí que vocês votaram. Se vocês apoiam ele, continuem apoiando quem você considera útil para o país, mas pelo menos saibam que se você votou em alguém, você tem que cobrar essa pessoa politicamente. Laura, eu quero te ouvir sobre esse ataque hacker, mas também queria te fazer uma pergunta. Esse ataque traz uma lanterna vermelha, não vou nem dizer amarela, não é nem de atenção, é perigo mesmo, sobre o que nos espera e as eleições do ano que vem. A conta da primeira dama foi hackeada neste nível, esse é um dos principais assuntos, assuntos mais comentados aqui no nosso chat, está bombando sobre isso. Então, a gente precisa fazer uma análise profunda do que significa esse ataque, às vésperas de uma eleição que a gente tem no ano que vem para prefeituras. Bom, eu como todo mundo estou escandalizada com essa invasão e eu acho, sim, eu acho que nós estamos diante de riscos muito sérios. Eu acho que essa invasão da conta da primeira dama é seríssima e antecipa o que a gente pode mesmo vir a viver em escala muito mais grave, porque nós estamos falando de um momento que você pode invadir a conta de alguém e você pode postar conteúdos produzidos por inteligência artificial, gerando verdades alternativas que podem influenciar a eleição de maneira muito grave. Não só a eleição, mas qualquer momento político, mas em particular o momento de eleição, que é aquela coisa em que os nervos estão à flor da pele e tal, eu acho que é uma ameaça gravíssima e que acho que recoloca a necessidade do controle sobre essas redes sociais. a gente sabe que essas redes sociais, aliás, a gente não sabe o que é que são os cordões que movimentam os interesses dessas redes sociais, a gente sabe que eles têm interesses econômicos imensos, a gente sabe que eles podem ser manipulados pelo dinheiro através simplesmente da compra de publicidade, de exposição, enfim, de tudo isso, mas agora a gente vê também uma leniência intolerável da rede social com o crime, porque é crime isso. É inadmissível que a conta, não é de uma pessoa qualquer, não é a minha, não é a sua, é a conta da primeira dama, da oitava economia do Brasil, do país, do mundo, essa conta é invadida e fica no ar durante minutos preciosos, onde isso aí viraliza, onde isso aí vai para o mundo e tal. Então, como é que é possível que a rede social não tenha mecanismos óbvios? Olha, vamos ser simples, uma pessoa que seja um dirigente político é considerado pelo sistema bancário uma pessoa politicamente exposta e ela merece cuidados especiais por parte das instituições financeiras que, enfim, isso aí é uma, não estou defendendo as instituições financeiras, mas estou dizendo que até nisso as instituições financeiras são mais cuidadosas do que estão sendo essas redes sociais, que permitem a publicação, assim, obviamente a primeira-dama é uma pessoa politicamente exposta e é inadmissível tanto que isso continue durante esse tempo inteiro que eles ficaram intervindo na rede da Janjo. Laura, é um prazer estar conversando com você aqui ao vivo no ICL, conheço a Laura há tanto tempo também, a gente já teve essas caminhadas, mas chama atenção também o discurso desse rapaz, a gente supõe que seja um rapaz pela voz e tudo, jovem, parece a voz de um jovem, é o discurso anti-sistema, ele fala o sistema, o sistema judicial, o Lula, lembra, claro, o que o Bolsonaro já fez, lembra o Milley, anti-sistema, só que ligado ao Macri, então isso pega muito entre a juventude, a gente viu que na Argentina quem votou no Macri foi, em larga medida, uma juventude trabalhadora, meio sem sem formação política, que não acredita mais na política, se é que dá para fazer uma análise de discurso desse hacker que invadiu a conta da primeira-dama, o que chama atenção, para além disso que você já falou, a fragilidade, a falta de preocupação das redes sociais em controlar isso, em evitar esse tipo de coisa, e também esse tipo de gente que acha que está fazendo, olha, estou fazendo um grande ato de rebeldia, cometendo um absurdo desse, encheu de palavrão, de bacharia, não teve nem um lado criativo, isso me chamou a atenção, hacker antigamente era uma coisa criativa, o cara entrava lá, fazia um desenho, botava um negócio, não, é só bacharia, xingar, conteúdo sexual, então tem um lado machismo muito forte também ali nas mensagens, queria que você trouxesse isso para a gente, só aqui na tela uma outra mensagem que é do próprio hacker, olha aí, duvido muito que o Lula tenha coragem de me chamar após descobrir quem eu sou, a Janja, perguntar os motivos da minha invasão, por isso eu não ligo para essa gente, pois não se importam comigo de verdade, eu odeio políticos, não sei se ele odeia todos, talvez ele goste do Jair, mas a sua avaliação sobre esse discurso antissistema desse rapaz aí, que vai ter que pagar junto à Polícia Federal, parece que já estão no encalço dele, Laura. Não, eu acho que esse é o discurso clássico, claro, é o discurso clássico do bolsonarismo, do trumpismo, do mileísmo, eu não ligo, eu não ligo para essa gente, pois não se importam comigo, eu acho essa frase, para mim, é a frase síntese, que é a frase do ressentimento, que tanto foi apontado como a origem do ódio, a origem dessa impressão que esses setores têm, de que, olha, eles são abandonados pelo sistema, não é uma impressão real, é claro que isso aí é uma manipulação de uma impressão que existe, de fato, em setores atingidos largamente pela desigualdade social, pela violência, por tudo isso, mas é sempre usando esse discurso do ressentimento. Então, eu acho que esse discurso é o discurso padrão, assim, nada de novo no fronte, mas eu, o que me preocupa não é esse nada de novo no discurso, o que me preocupa principalmente é a possibilidade dos caras fazerem isso junto com as novas ferramentas que estão surgindo e que são fortíssimas e poderosíssimas. A gente hoje ainda, eu acho que está subestimando mesmo a necessidade de controle dessa inteligência artificial no sentido de produzir fake news. Ninguém está contra inteligência artificial no sentido de ajudar a humanidade e tal, mas no sentido da produção de fake news. E quando esses caras conseguem burlar, e eu ponho esse burlar entre aspas, porque eu não sei o quanto foi necessário de esforço para burlar os sistemas de vigilância do X. Eu não sei, talvez tenha sido muito pouco, até por causa dessa leniência criminosa das redes sociais em relação a toda e qualquer veiculação de mensagens de ódio. Então, eu acho que isso, esse discurso antipolítica, esse discurso do ressentimento, esse discurso do ódio, esse discurso anti-instituições e tal, continua vivo. Isso é que mostra essa invasão. Continua vivo no Brasil. ou seja, a vitória do Lula, a gente sabe muito bem, não acalmou essa turma, não acalmou, essa turma continua ativa nos porões, nas redes, em todos os lugares. Agora, quando eles conseguem invadir a rede da primeira dama, aí tem que ligar todos os alertas. e eu não acho só que seja questão de fazer uma busca pessoal, embora isso seja muito importante, pegar essa pessoa ou essa organização de pessoas que promoveram essa invasão. Isso é necessário, isso é importante, isso é imprescindível, mas eu não acho que baste. Acho que a gente precisa mesmo avançar para essa questão das redes sociais, que são uma ameaça cada vez maior, cada vez mais incontrolável e cada vez mais manipulável do ponto de vista dessas novas ferramentas tecnológicas. Me preocupa muito isso e acho que essa questão das fake news, a gente ainda está engatinhando no sentido de fazer uma regulamentação democrática delas e do uso delas no Brasil. Sem dúvida, essa questão nos causa muita preocupação e a gente precisa ficar bem atento, mas eu queria aproveitar, Laura, para trazer um outro recorte desse tema também, que é o papel da primeira-dama no governo Lula também, porque isso também foi um tema que veio à tona depois que a conta dela foi hackeada, muita gente falando sobre a primeira-dama, sobre a Janja, aqui no nosso chat também, algumas opiniões divididas. Queria te ouvir também qual é a sua análise do papel da primeira-dama, sobretudo nesse primeiro ano de governo Lula. Olha, eu vou falar com franqueza. Eu, quando a Janja apareceu do cenário, eu também fiquei assim, pô, mas fiquei um pouco, digamos, incomodada e tal, achando que, ao fim, ao cabo, a Janja estava atropelando um movimento movimento de mulheres que existe no PT e que é tão enraizado e tão profundo dentro do PT. O PT é um partido que foi construído muito com a força das mulheres. Não é a troco de nada que a gente teve uma prefeita como a Irundina em São Paulo, que a gente teve tantas prefeitas, que a gente tem a governadora do Rio Grande do Norte, que a gente tem uma figura tão importante como a Benedita e eu confesso A Dilma, a primeira presidenta, Laura Dilma. A primeira pessoa que eu pensei foi a Dilma e não falei, porque, para mim, passou por tão óbvio a Dilma. Pô, é óbvio, a Dilma, Rousseff e tal. Então, a mim, me pareceu, e ouvindo as opiniões de várias militantes do PT e tal, que a Janja estava entrando numa rota de colisão com essa história do feminismo dentro do PT. Porém, eu confesso que acho que a primeira-dama tem desempenhado um papel muito importante. Eu acho que você, ela não está entrando ali como uma dirigente do setor de mulheres do PT. Ela entrou no cenário político como a mulher do presidente, como uma mulher que desempenhou um papel fundamental para a sobrevivência desse cara, que é o Lula, nos 580 dias que ele ficou preso, e a gente sabe que ele desempenhou um papel fundamental mesmo para a sobrevivência psíquica do Lula, porque o Lula é um cara muito forte, muito... Mas, obviamente, a Janja foi um suporte fundamental para ele naquele momento. E você vê pelas manifestações do Lula de carinho em relação a ela, de colocar a Janja num protagonismo ali, o quanto ele é grato a ela. Então, hoje, eu acho, falando muito francamente, que não dá para separar a imagem da Janja da imagem do Lula e nem a imagem do Lula da imagem da Janja. E me desculpem as pessoas que acham que uma mulher só é importante quando atua individualmente. Pô, a gente vê na América Latina tem histórias incríveis. A história do Perón com a Evita é uma história incrível, de parceria umbilical, entendeu? Que você via. E a Evita também foi atacada por todos os lados no período que ela compartilhou praticamente, compartilhou a presidência com o Juan Domingo Perón. Então, eu vejo a Janja hoje como um apoio fundamental do Lula. Acho que as intervenções dela têm sido em sua esmagadora maioria muito lúcidas e muito úteis, entendeu? E muito úteis para fazer o tal do soft power do Lula, entendeu? Para falar com setores que não necessariamente, ou aliás, não principalmente, não são setores identificados umbilicalmente com o PT. Ela tem sido importante para romper a bolha, para falar com setores diferentes. Isso desde a campanha, com os artistas, juntando gente e tal, que em condições normais não entraria na campanha. Vamos lembrar que, só, Rodrigo, só concluindo, vamos lembrar que os artistas tinham, depois da Dilma, tinham praticamente fechado um acordo, ninguém mais participava de campanha nenhuma, lembram disso? Sim, sim. Não, nunca mais não vou participar. Teve vários artistas que falaram nunca mais vou participar, eu não quero. Pô, a Janja conseguiu fazer um trabalho de recuperação dessas pessoas e de trazer essas pessoas para a campanha, que foi fundamental. Então, eu atualmente, apesar dessas críticas ainda existirem e tal, eu reconheço o papel da primeira-dama e acho que muitas das críticas que são feitas a ela são vazadas num puro extrato do machismo, entendeu? Quer dizer, puro extrato do machismo. Então, eu defendo muito a atuação da Janja hoje em dia, acho que ela tem sido muito importante para o Lula. Eu acho até a invasão da conta dela mostra essa importância, ninguém invade a conta para fazer esse tipo de barbárie com alguém que não tem a menor importância e incomoda, gera algumas dúvidas, é um fato novo, nesse terceiro mandato do Lula, é um fato novo, é algo novo que tem aí junto com o Lula no poder e isso incomoda muito a direita e um pouco a esquerda também, alguns setores que não sabem bem como lidar e a Laura foi muito sincera aqui, realmente a gente olha no começo, mas peraí, qual é o papel dela? As pessoas queriam entender, né? Mas isso ainda é um tema para a gente retomar algumas vezes, Vivian, ao longo dos próximos tempos. Eu queria, a Laura falou de soft power do Lula, acho que ela estava se referindo à disputa aqui interna, mas tem o soft power externo, também do Brasil e nós temos uma crise aqui às portas das fronteiras brasileiras lá no norte, em Roraima, essa questão de essequibo. Laura, eu queria ouvir a sua opinião, a gente viu que o ministro Múcio, que é um personagem aí do governo Lula, disse que não vai admitir, nós vamos até assistir a fala do Múcio antes de você comentar, o Brasil não vai admitir que passe pela fronteira brasileira, não tem que admitir mesmo, né? Que tropas de outro país passem. Mas vamos ouvir o que o Múcio falou, o ministro da defesa do governo Lula, sobre essa questão de essequibo. Vamos ver, Vivian. Deixa eu só registrar, vamos ver sim, que esse vídeo foi registrado, foi feito pela jornalista Neila Guimarães do portal Metrópolis. Vamos acompanhar. Vamos ouvir. Eles só chegarão à Goiânia passando, se passasse pelo território brasileiro, que nós não vamos permitir em hipótese nenhuma. Então ele tem possibilidade de... Isso é uma questão, isso é uma manobra política dele. Se fosse perto das eleições, não me preocuparia muito. mas ele não vai conseguir passar um ano enfrentando, adiando o problema, alguma coisa vai acontecer. Ele tem a chance de entrar pelo mar, lá pela frente, colocar uma bandeira e dizer que chegou no território desequipo, que é inóspito, é uma floresta gigantesca, é um... a topografia é uma catástrofe, não dá para chegar por lá. Tem 127 mil homens das forças, a Goiânia vai ter mil e setecentos. Então, isso é uma coisa que o embate não acontecerá, a Goiânia versus o Fernando da África. E o Brasil não vai se envolver, em hipótese nenhuma, o presidente está com a ciência disso, nós já reforçamos, já era a ideia nossa reforçar Roraima, porque Roraima tem problemas dos índios, problemas de garimpeiro, problemas de droga, problemas de todo mundo, então estamos precisando reforçá-lo. O áudio não estava excelente, foi uma captação numa conversa que a jornalista fez a captação, mas é importante o registro, Laura, o seu comentário sobre isso, tanto sobre a postura do ministro Múcio, que tem um trânsito junto às Forças Armadas, a gente viu o papel que ele tem cumprido sempre de aliviar para os militares, inclusive depois do golpe de 8 de janeiro, da tentativa de golpe, mas é uma voz, às vezes, de moderação e mandou esse recado, o Lula também já mandou que não vai aceitar uma ação militar. Como é que você vê, você acha que o Múcio tem razão de dizer que o Maduro está fazendo uma operação mais política e não vai para um confronto militar propriamente dito, isso vai se resolver na mesa de negociação e a posição do Brasil se é a correta no seu entendimento? Olha, eu, desde o começo dessa movimentação do Maduro, eu, francamente, não consegui ainda encontrar elementos de credibilidade sobre essa intenção da Venezuela de se apropriar do território da Guiana. Acho muito difícil, mas eu entendo isso como uma manobra não só voltada para o público interno, que eu acho que é importante, não só voltada para o público interno, mas uma manobra também voltada para as relações internacionais. Vamos lembrar que a Venezuela é um país que está sob bloqueio econômico intenso ainda, um bloqueio econômico visceral, um bloqueio econômico que está estrangulando o país. Então, eu, desde o início, tenho a impressão de que isso é uma carta que ele coloca na mesa no sentido de conseguir uma distensão desse bloqueio econômico. Entendeu? Quer dizer, eu acho que a gente está vendo uma crise energética terrível pautada por uma guerra na Ucrânia e agora pautada por outro lugar que também é rico em petróleo e que também em petróleo e gás e que também depende da... e que ganharia muito com essa... com a resolução da situação de Gaza, que é aquele corredor de... de distribuição de petróleo que passaria por Gaza, pela Cisjordânia, pela Arábia Saudita, chegando na Grécia e entrando na Europa. Então, nós estamos vendo que duas grandes guerras que estão acontecendo hoje no mundo têm a ver com o petróleo. Então, é óbvio que a Venezuela não quer ficar de fora dessa... 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 dessa oferta de petróleo para o mundo. Então, por que não usar o petróleo venezuelano? É isso que o Maduro está querendo falar, entendeu? Quer dizer, a meu ver, ele coloca essa carta na mesa para dizer o seguinte, bom, é isso, vamos pegar e olhar para a situação gravíssima que a Venezuela está vivendo. E, efetivamente, ele está conseguindo colocar a Venezuela em pauta, entendeu? No mundo inteiro. Então, eu acho que é fundamental entender isso como, talvez, uma manobra de resistência do Maduro no sentido de se colocar como um player relevante na questão do petróleo que hoje é tão importante para o mundo inteiro e que está no centro, no epicentro das duas principais guerras que estão sendo travadas. Acho que não é por acaso que isso vem junto. Não, claro, você fez a leitura mais da geopolítica e da questão do petróleo. A gente sabe que a Exxon, como o Maduro faz questão sempre de afirmar, quer dizer, isso aqui não é o interesse só da Guiana, é da ESSO, como a gente diz no Brasil, a Exxon, como se diz no mundo todo, que extrai petróleo do mar ali na frente da Guiana. É a mesma bacia de petróleo da onde os venezuelanos também extraem quantidades enormes de petróleo. Então, é uma batalha pelo petróleo. Mas a posição brasileira, Laura, você acha que o Brasil me parece que está nessa condição de ser o intermediário, porque o Brasil conversa tanto com o governo de Washington quanto com o Maduro. Tem credibilidade, o Celso Amorim e o Lula pegam o telefone e conversam com o Maduro, conversam com as autoridades em Caracas. Para o Brasil, evidentemente, não interessaria um conflito militar aqui nas nossas portas, aqui em Roraima. E a leitura do Múcio é essa, por isso que a gente colocou esse áudio antes aí, de que, na verdade, não é uma crise que vai chegar a uma fervura militar. Só que isso às vezes começa assim e perde-se o controle. De repente acontece um ataque, uma escaramuça, alguma coisa na fronteira e vira uma guerra. Você acha que o Brasil tem condição e está certo nesse caminho de intermediar, de não se solidarizar totalmente nem com um lado nem com o outro, e de dizer para o Maduro que não quer e não aceita a invasão militar de esse equivo? Olha, muita gente tem criticado os posicionamentos do governo Lula dizendo que eles são isentistas, que eles são... Isso foi na Ucrânia, isso foi na Palestina, quer dizer, e agora, de novo, na Venezuela é a mesma coisa. E eu acho, francamente, eu acho que o governo Lula tem agido com muita cautela e muita sabedoria. Não acho... Embora não tenha nenhum apreço pelo Múcio, que, como você disse, foi um defensor desbragado do alto comando do golpe de 8 de janeiro, protetor mesmo dos caras que estavam nos bastidores, eu acho que a postura do Lula e vou falar sobre o Lula tem sido de bastante cautela e bastante sabedoria. Sim, eu acho que uma ameaça de conflito pode desandar para um conflito, mas eu acho que é muito diferente essa região aí desse equivo, porque, como disse o Zé Múcio, é uma região inóspita, é uma região praticamente despovoada, é uma região de floresta, de relevo muito acidentado, muito acidentado, então é diferente, não é como você pegar e, olha, saiu, jogou um rojão e atingiu uma casa em Israel. É diferente, porque são áreas extremamente povoadas e tal, escaramuças são muito fáceis, vamos lembrar que quando Hamas entrou em Gaza tinha uma danceteria do lado do muro praticamente, entendeu, que separa Israel de Gaza. aqui não, aqui é um lugar nenhum que tem uma fronteira no meio, entendeu, então, que é claro, é um lugar nenhum que está cheio de petróleo, sabemos disso, mas uma escaramuça numa condição dessa é muito mais difícil, então eu não acho que, fora o fato de que o exército da Venezuela, como você sabe, né, Rodrigo, é um exército extremamente disciplinado, extremamente leal, e é graças a isso que esse governo do Maduro e antes do Chaves tem conseguido sobreviver a um milhão de tentativas de golpe, então, eu acho que é muito difícil haver uma escaramuça e acho muito sábio, por isso, muito sábio a posição do governo Lula, de pegar e falar, olha, não interessa esse conflito aqui na nossa fronteira, vamos lembrar que, como disse o Múcio, e eu acho engraçado ele falar, tem o problema indígena, tem o problema do garimpo, como, que problema indígena, os índios são a solução lá, né, mas para ele tem o problema indígena, mas ok, é uma área de grandes disputas, né, e não é a grande disputa a partir de hoje ou a partir de Bolsonaro, é um governo, é uma área de grandes disputas desde há muito tempo, desde a época da ditadura, com a perimetral norte, com aquela coisa toda, que era um projeto também de exploração daquelas riquezas minerais daquela região. Então, eu acho que o Lula está corretíssimo de pegar e buscar a paz e buscar se colocar como um interlocutor entre os dois lados. Eu acho que o Lula pode ser um fator fundamental para o relaxamento dessas sanções, sanções comerciais na Venezuela. E por isso é preciso que ele se coloque mesmo numa posição de mediador mesmo, que é o que ele está fazendo. Eu concordo muito com essa posição nesse momento, até porque a Venezuela é um país que eu conheço bastante bem, sei do sofrimento daquele povo para manter aquela, essa, essa, essa república bolivariana de pé e, portanto, eu acredito que eles mereçam e é urgente e que seja urgente o fim do bloqueio econômico a esse país. O soberano e que merece o respeito da comunidade internacional inteira. Laura, querida, quero te agradecer. Foi um prazer te receber aqui hoje fazendo a sua estreia no SL Primeira Participação. Espero que você volte outras vezes porque contribuiu bastante aqui para o nosso debate. Um bom dia para você, boa semana e até uma nova oportunidade. Obrigado, Laura. Pô, gente, queria agradecer muito a vocês, foi uma honra, um prazer e espero que a gente volte a conversar de novo. Pô, é muito legal. E parabéns, viu, pelo trabalho de vocês, viu? E, Rodrigo, parabéns pela sua nova etapa. Não te deu os parabéns pessoalmente, mas aproveito agora. Obrigado, Laura. Um beijo, querida. Um beijo, um beijo. Obrigado. Um beijo, obrigada. Bom, Rodrigo, vamos seguir falando agora sobre a Braskem, né? A gente vai dar uma passada sobre a CPI também logo mais, mas antes eu queria chamar um vídeo, uma entrevista da Heloisa Vilela, porque ela conversou com o presidente da Associação de Empreendedores e Vítimas da Braskem sobre o que pensam os moradores e, na verdade, as principais vítimas desse crime que acontece em Maceió, né? Alexandre Sampaio falou que o governo e a prefeitura falou sobre o que o governo e a prefeitura pretendem fazer com a área. Vamos assistir a esse vídeo e depois a gente traz aqui para o estúdio a discussão e com vocês também no chat. Alexandre, eu soube que o Instituto de Meio Ambiente de Alagoas autorizou a demolição de vários imóveis das áreas atingidas para a Braskem e, em contrapartida, que não deveria ter nenhum Toma Lá da Cá aí, mas, enfim, em contrapartida, disse que a Braskem precisa fazer um mosaico de áreas de preservação ambiental particular. E, claro, cria aí uma possibilidade dessa área ficar supervalorizada com parques, áreas ambientais. E o que mais vai acontecer nessa área? Então, eu queria saber como é que vocês estão reagindo a isso tudo. A nossa grande preocupação é que, ao longo de cinco anos, a Braskem achava que iria enganar a população da cidade de Maceió colocando um jabuti em cada acordo. No primeiro acordo, deu a propriedade dos imóveis das pessoas físicas e jurídicas. No segundo, permitiu que fosse explorado comercialmente a área caso estabilizasse as minas e o plano diretor da cidade de Maceió permitisse. O plano diretor já permite e, com a influência política da Braskem e econômica, óbvio que ela vai conseguir aprovar isso em algum momento quando toda a população se desmobilizar. No terceiro acordo, foi feita uma doação das áreas públicas, das praças, das ruas, calçadas e logradouros públicos pela prefeitura de Maceió. Então, o que é que faltava para fechar essa chave, essa propriedade completa da Braskem? Faltava a autorização do imã. E agora, o imã permite, de uma maneira sorrateira, que se crie corredores de reservas privadas, de RPPNs ou mosaicos. Isso, na verdade, é um salvo conduto, é uma licença prévia que o imã está dando para consolidar a posse, a propriedade e a autorização ambiental, um caminho ambiental para explorar comercialmente, do ponto de vista impobiliário, as áreas. Ninguém é besta. Corredores de RPPN ou mosaicos não representam a área inteira. Se não representam a área inteira, no bom português, o imã está dizendo assim, olha, cria vários parques, várias reservas privadas de proteção ambiental e você tem a autorização de explorar o resto. A gente exige do governo de Alagoas uma explicação plausível, porque é possível, o benefício da dúvida a gente ainda dá, que haja uma interpretação equivocada da nossa parte, mas eu vi um artigo da bióloga Nerivane Nunes dizendo que esses mosaicos, na verdade, são de fato um salvoconduto, uma espécie de liberação prévia ou um caminho que a Brasquim pode usar para poder também fazer uma exploração comercial dessas áreas. Existe um grupo de trabalho em Maceió com a presença do Ministério Público, com a presença da organização que você representa, onde essas coisas deveriam ter sido discutidas, não? Da nossa parte, isso causa bastante estranheza, porque eu entendo que o governo criou esse GT com a presença do senador Renan Calheiros, do governador Paulo Dantas, de três secretários e de dois representantes das vítimas para discutir essas questões mais sensíveis. Quando o IMA atropela esse GT e vai direto sem discutir com as representações da sociedade civil, ele se iguala ao que o prefeito JHC fez de entregar o patrimônio da cidade. Então, assim, nesse aspecto, Luísa, a gente percebe que o governo do estado e a prefeitura de Maceió estão fazendo o mesmo jogo que interessa para as quem. E, ok, quero de público dizer o seguinte, que se isso não for esclarecido nos próximos dias, nós vamos renunciar à nossa presença no grupo de trabalho, porque nós não queremos só figurar como representantes das vítimas, nós queremos ter um protagonismo, um papel ativo, nós estamos estudando muito esse assunto e não admitimos que o governo do estado nos use para apenas legitimar o que ele quer fazer sem consultar a sociedade civil. Então, fica esse o nosso apelo, tanto ao senador Renan Calheiros quanto ao governador Paulo Dantas, para que eles revisem essa autorização, esse pedido, essa resolução do IMA, e discutam com a sociedade civil exatamente o que se pode fazer com essa área. Porque não é possível que a Braskem transforme o maior crime socioambiental do mundo no área urbana, no melhor negócio imobiliário do planeta, com todas as autoridades se macumunando com essa coisa, né? Ela destruiu os imóveis, comprou barato, consegue autorização do Ministério Público, consegue homologação da Justiça Federal, consegue as áreas públicas da Prefeitura, e agora o governo dá a cereja do bolo, que faltava, que é uma espécie de caminho para a população e disseram assim, não, é proibido fazer qualquer uso comercial, mas quando falam em mosaicos de RPPN, quando falam em corredores e o resto, vai ser feito o quê? É entrevista importantíssima, né, Vivian, da Heloísa Villela, com o representante das vítimas, da Associação de Vítimas do Crime Ambiental da Braskem, o que ele está chamando a atenção para a gente fazer um resumo, para retomar um pouco do que foi falado na entrevista, é que nessa imensa área, são cinco bairros, mais de 50 mil pessoas que vivem nessa área que pode ser afetada pelo afundamento da mina da Braskem, afundamento esse que já começou ali à beira da Lagoa do Mundau, haveria autorização para Braskem transformar essa área numa espécie de condomínio, depois do crime ambiental, você faz um condomínio em cima, claro, o que ele chama de mosaicos ambientais, acho que isso talvez as pessoas não tenham entendido totalmente, é que você autoriza áreas de preservação ambiental pulverizadas, assim, uma aqui, outra colar, outra aqui, e o que sobrar? O que sobrar? Uma boa ideia, talvez, fazer um condomínio diferente para a Lagoa de Mundau, prédios. Então, quer dizer, a empresa, depois de provocar uma tragédia ambiental, um crime ambiental, sairia ainda com autorização para instalar um mosaico de áreas de preservação e no meio desse mosaico poderia, quem sabe, ocupar de maneira comercial, uma ocupação comercial e isso que ele está denunciando. Se tira 50 mil pessoas de lá e ainda vai sair no lucro, é algo absurdo. Então, temos que ficar de olho mais do que nunca necessário essa CPI federal. Alagoas é um estado onde você tem ali o domínio de grupos, enfim, aqui a gente sabe quais são, especialmente o grupo do Arthur Lira que tem essa ligação com interesses comerciais, interesses econômicos ali relacionados à Braskem. Então, a CPI, aliás, é a nossa manchete, o Lula entrou nessa história da CPI, o PT nomeou finalmente o seu membro para a CPI da Braskem, vamos acompanhar esse tema também. Estão definidos então os 11 indicados para compor a CPI da Braskem no Senado, o Renan Calheiros quer escolher o presidente, o relator e instalar oficialmente a comissão ainda hoje, ainda nessa terça-feira. Falta combinar com o presidente Lula que ontem mesmo entrou em campo para propor aos senadores uma saída alternativa à CPI. O temor é que ela possa respingar no governo, já que a Petrobras é uma das principais acionistas da Braskem. A gente vai passar aqui para vocês agora então, quem seriam os titulares da CPI caso ela de fato seja aprovada a gente deve saber isso ainda hoje. Então a gente tem aí na tela para vocês então os titulares da CPI da Braskem, Renan Calheiros do MDB, Rodrigo Cunha do Podemos, Efraim Filho do União Brasil, Cid Gomes do PDT, Omar Aziz do PSD, Otto Alencar do PSD, Jorge Cajuru do PSB, Rogério Carvalho do PT, O Areton Fagundes do PL, Eduardo Gomes do PL e o doutor Irã do PP. A instalação da CPI seria uma vitória política do alugano Renan Calheiros, autor do pedido e rival histórico de Artulira. Mas a gente nota também, queria chamar a atenção e te ouvir falar um pouco nesses nomes, muitos nomes que participaram também da CPI do Covid, né? É, especialmente o Otto Alencar e o Omar Aziz que são do PSD do Kassab, mas eu falava no começo como o PSD do Kassab tem uma posição fundamental na composição de forças de apoio ao governo, eles tiveram um papel fundamental naquela CPI e podem ter de novo agora, aliás, foi a trinca, Renan Calheiros, Omar Aziz e Otto Alencar que conduziram a CPI da Covid, que era uma CPI para investigar tudo o que o Bolsonaro fez de ruim e tudo o que ele não fez para impedir a tragédia da Covid-19. Nesse caso, resta saber se Otto Alencar e Aziz estão alinhados com o governo e com essa tática de colocar aí panos quentes porque a Braskem tem participação minoritária da Petrobras, tem interesses econômicos, tem relações com lideranças políticas, mas eles estão indicados. O PSD, que tem a maior bancada de senadores ao lado do PL e do Bolsonaro, indicou seus dois nomes. O PT faltava indicar e veio a indicação do Rogério Carvalho, que é o senador de Sergipe. Então, estão todos os nomes indicados. Agora o Lula vai fazer a leitura política, vai conversar com os senadores para ver, isso aqui ajuda a ter uma solução para o caso ou vai fazer muita borbulha, vai ajudar mais a oposição e não vai dar uma solução para 50 mil pessoas que foram desalojadas e para evitar uma tragédia ainda maior em Maceió. Essa leitura que o Lula deve estar fazendo agora, o Renan Calheiros, como você disse, é o grande interessado, não só porque tem base eleitoral em Alagoas, mas porque ele é do grupo que disputa com o Arthur Lira. O Arthur Lira controla a Prefeitura e o Renan Calheiros o Estado. E esse caso aqui afeta mais as relações da Prefeitura de Maceió com a Braskem, que é uma relação muito próxima, né Vivian? O nosso chat aqui também comentando, o Henrique Teodoro fala assim, pelos nomes está na cara que não vai dar em nada, infelizmente, essa CPI, o Guilherme Toyar pede um corte da fala do chefe da Associação das Vítimas, o Mauro Segovia fala, elogia aqui o material, a matéria da Heloísa e todo o acompanhamento que a Heloísa fez desse caso, falando que ela merece um prêmio, que o trabalho dela foi genial. Bom, minha gente, agora, 9 horas e 46 minutos, mesmo sem o William De Luca, eu vou chamar o nosso... Como é que ele faz? Corta para o Rodrigo, Giro de Notícias. Eu não sei fazer que nem o William De Luca, assim, que ele frequenta mais as... Vamos para o Giro. Esta Giro. Personagem misterioso. PCC escalou o integrante chamado Neymar para sequestrar Pacheco e Lira. Célula criminosa teria gasto cerca de 44 mil para preparar plano em Brasília. Desenrola Brasil. Governo federal prorroga até março de 2024 programa para renegociação de dívidas. Segundo Serasa, mais de 71 milhões de consumidores brasileiros seguem inadimplentes. Notícias do Front. Israel fecha acerco a Gaza e número de mortos ultrapassa 18 mil. ONU pede para que hospitais sejam poupados e alerta que hoje todos os palestinos da região passam fome. São as manchetes nessa manhã de terça-feira no Giro de Notícias. Começando pelo último tema, 18 mil pessoas já mortas na faixa de gás e a ofensiva continua piorando a cada dia. É, a gente outro dia estava tentando fazer essas contas, né Vivico? A hora que você bater em 20 mil e a gente estava avançando muito rápido, teve aquele cessar-fogo de 4, 5 dias e já retomada com toda a força a ação israelense, os bombardeios retomados. A hora que a gente bater em 20 mil mortos significa que 1% da população de Gaza foi assassinada. É um local com 2 milhões de habitantes, uma faixa com 2 milhões de habitantes. 10% 200 mil. 1% 20 mil. Então 20 mil pessoas significa 1% da população de Gaza. É muita coisa, né? É como se no Brasil tivessem morrido 2 milhões de pessoas em 2, 3 meses de guerra. E fora isso, metade crianças. Porque a população abaixo de 18 anos é majoritária ali na faixa de Gaza até pelo perfil demográfico. A gente tem aqui uma manchete. Ah, é... Enfim, os hospitais em Gaza estão mais uma vez sob ataque também. É muito preocupante para a gente. A gente vai continuar acompanhando. Não sei se você queria falar mais alguma coisa sobre a guerra específica, porque eu ia... Só comentar que a ONU continua pedindo para o governo de Israel para poupar os hospitais pelo menos, mas a gente não vê que é o que está acontecendo. Ninguém está sendo poupado. Essa guerra já foi a mais mortal para a ONU, inclusive. Então, mais de 100 funcionários da ONU já morreram nesses dois meses. Atuando ali na faixa de Gaza é a maior mortalidade da ONU em qualquer outra guerra que aconteceu que tivesse aí a participação na ajuda humanitária da ONU. É realmente terrível o que está acontecendo e a gente não vê sinais de quando essa guerra vai acabar. Não vê. Só para reafirmar aquele número que eu estava trazendo. Imagine só, 20 mil mortos significa 1%. Imagine 2 milhões de mortos no Brasil em menos de 3 meses que nós temos de guerra. Em novembro, dezembro não chega a 3 meses. 2 meses e meio de guerra. Imagine 2 milhões de mortos. Nós tivemos 700 mil na Covid e foi aquela comoção. Todo mundo tem algum parente, alguém conhecido que morreu de Covid. Só que foi ao longo de dois anos. Quase três. E aqui, em dois meses, quase três, nós atingimos essa proporção absurda de mortos. É um massacre, é uma limpeza étnica promovida pelo regime de extrema direita do Netanyahu em Israel. Mas eu queria destacar também, Vivian, o outro tema do nosso Giro de Notícias. Esse programa desenrola Brasil. Aqui no começo do programa eu falava como o Lula nesse primeiro ano de maneira discreta foi tentando superar uma situação muito difícil politicamente. Vamos lembrar, gente, não faz um ano que nós tivemos um golpe de Estado no Brasil, uma tentativa de golpe, invasão dos três poderes. Quebraram tudo na Praça dos Três Poderes com uma semana de governo Lula. Com uma semana. Sendo que a gente estava vindo de quatro anos de bolsonarismo e de dois anos, três anos do Temer, que foi um arraso da Quarteirão também. Então, esse primeiro ano, a gente está passando por esse primeiro ano de maneira razoável, com a economia crescendo a 3%. O PIB hoje cresce a 3%. É muito baseado na agricultura, no consumo e no serviço. Falta uma matriz e um projeto de um desenvolvimento mais sustentável. É fato. Mas deu um alívio. A gente deu uma pequena recuperada. Tem que voltar a investimento. E para voltar a investimento, o país precisa estar organizado minimamente. Não pode ter um presidente que atira para todo lado. Por isso que essa moderação do Lula, tanto aqui dentro, como internacionalmente, a Laura Capriglione, e ela é uma pessoa bastante crítica, bastante aguerrida, ela dizia, nesse momento, eu acho bom o Lula. Está sendo bastante moderada e prudente nessa história da Venezuela. Precisa de prudência. O mundo já está cheio de líderes incendiários. Está faltando estadista. O Lula é um raro estadista no meio de líderes incendiários. Você tem estadistas, mas daí autocráticos, como o Putin. É um estadista, mas é um autocrático, o presidente da Turquia. Autocrático quer dizer, não tem diálogo, ele vai impondo a vontade dele sem precisar nem negociar. Então, você conseguir fazer isso em democracia e com diálogo, ninguém fica totalmente satisfeito. A gente do lado de cá fala, pô, o Lula devia avançar mais, fica entregando tudo para o centrão, dá uma irritação, dá uma impacência. Aí você vê a extrema direita, o Lula é ladrão, eu não aguento o Lula, fica aí dando muito direito de novo para as mulheres, está fazendo... Então, por quê? Porque é na democracia, então você não vai agradar totalmente ninguém. Mas você tem que fazer força para manter a democracia funcionando e recuperar razoavelmente a esperança, a possibilidade de viver em paz no Brasil. Vivian, acho que isso a gente tem conseguido. E esse programa Desenrola Brasil tem esse sentido de oferecer para as pessoas que estão endividadas aí há muitos anos uma esperança, uma maneira prática de pagar a sua dívida, de limpar o seu nome e poder voltar ao mercado consumidor para buscar coisas para a sua casa, coisas simples, às vezes para a família, uma geladeira, um fogão, algo assim, para o dia a dia, não é luxo. O Desenrola já desenrolou 8 milhões de pessoas desde julho. Então esse trabalho que a gente não enxerga é um trabalho quase invisível, isso aí é que vai distensionar também o país, não é só ficar brigando com um bolsonarista na rede social, isso aí não vai resolver, é importante, é fogo de barragem, se eles dão um tiro de um lado a gente tem que responder, mas não é isso que vai melhorar a vida das pessoas, não é, é trabalhar e fazer programas de longo prazo e de médio prazo como esse Desenrola Brasil. Mudando aqui o assunto, a gente tem acompanhado durante a semana passada e essa semana também, a batalha do deputado estadual Renato Freitas, depois de chamar de corrupto o presidente da LEP, Adhemar Traiano, do PSB, ele foi denunciado ao Conselho de Ética da Casa, que ameaça caçar o parlamentar por quebra de decoro, vejam só, só que o deputado petista conseguiu mostrar que o próprio Adhemar Traiano admitiu que recebeu dinheiro sujo, a gente falou muito disso aqui já no programa, mas ele admitiu de fato que recebeu dinheiro sujo para manter o contrato da empresa responsável pela TV da Assembleia. E depois que a confissão dele veio a público, ele decidiu ameaçar com o processo quem publicasse a notícia. Ameaçou a imprensa, portanto, apesar de todas as evidências, Renato Freitas está praticamente sozinho nesse embate com o líder da Alep, já que os partidos de esquerda da Casa, inclusive o próprio PT, não compraram essa briga. O que a gente quer entender por quê? Por que que isso acontece? Por que que o Renato Freitas está sozinho nessa batalha? E é para ele que eu vou fazer essa pergunta agora, porque a gente recebe agora o deputado no dia do seu aniversário. Já vou começar, Renato, te dando parabéns pelo aniversário e pela sua batalha sozinho, apesar de desacompanhado, você segue sozinho nessa batalha. E queria te perguntar por que o partido não te acompanha? Por que que você está sozinho? Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia a todo o público do ICL. Estou muito feliz de estar aqui hoje no dia do meu aniversário e tendo a possibilidade de falar, de testemunhar. Acredito muito na força da palavra. E sobre a questão de estar sozinho é porque, evidentemente, o Adhemar Traiano, nesses 30 anos, quase 30 anos como deputado, dos quais 10 como presidente da Casa, acumulou muito poder não só na Assembleia Legislativa mas também nos outros poderes ali, né? No Judiciário, no próprio Executivo, que tem uma boa relação com o governador Ratinho Júnior. E ali, na Assembleia, vige uma lei que é a de que ninguém incomoda os interesses de ninguém. Cada um cuida do seu curral eleitoral, seja regional, seja de pauta, de assuntos ou de opinião e todos conseguem se manter, se reproduzir e eventualmente ascender para deputado federal ou qualquer outra coisa. Essa é a regra silenciosa que impera naquele lugar que faz com que todas as pessoas, os parlamentares, se acomodem nas estruturas de poder estabelecidas. O que acontece é que essas estruturas são estabelecidas sobre os ombros, sobre as costas dos mais pobres que cada vez menos suportam tamanho peso, dos obesos, dos opulentos, mórbidos, como o traiano que se alimenta do dinheiro do povo, da miséria do povo. Então, por isso, ninguém da própria oposição tentou caçar o mandato dele agora que é o momento, justamente para não se indispor. Ô, Renato, só explica para a gente quem não é do Paraná e não está acompanhando tão de perto. o traiano é um personagem conhecido aí no Paraná. Primeiro, dando os parabéns para você pela coragem de enfrentar esse tipo de situação e esse tipo de liderança que está incrustado aí no poder no Paraná e em várias assembleias legislativas e câmaras Brasil afora. Mas, para quem não é do Paraná, explica para a gente assim, rapidamente, se você puder, o detalhe deste caso. A gente lembra que ele foi para cima de você, caçou sua palavra numa sessão e tal e agora virou o jogo, porque você dizia, falava da corrupção e agora apareceram provas da corrupção. Só traz para a gente esse contexto, porque nem todo mundo tem isso assim tão claro de cabeça, sabe que há esse embate, mas não tem os detalhes. Se você puder trazer, explicar para a gente rapidamente, para o nosso público, é importante. O que aconteceu foi que numa sessão plenária, há uns 50 dias, uns dois meses atrás, estavam lá fiéis de uma igreja, convidados pelo delegado Tito Barrichello, delegado da bancada da bala, que promoveu, inclusive, na igreja evangélica qual ele frequenta uma bênção das armas. A igreja se chama O Alvo, justamente por referência aos clubes de tiro, o símbolo dela é um alvo e tal. Então, eu trabalho muito nessa igreja essa questão das armas. E essas pessoas estavam lá para apoiar Israel na guerra contra a Palestina, em primeiro lugar, e também para dizer não ao aborto. e eu peguei o microfone, tomei a fala e disse que aquilo ali era até uma, em primeiro lugar, uma ignorância, cheirava até uma ingenuidade, mas, sobretudo, uma hipocrisia, porque Israel, que eles apoiam na guerra contra a Palestina, Israel da geopolítica real, é um país liberal, que permite diversas hipóteses de aborto, que descriminalizou o uso de maconha, que tem uma das maiores marchas LGBTI do Oriente Médio, então, que eles estavam com um símbolo que não representava o que eles estavam falando, essa contradição era uma hipocrisia. E o presidente da casa se doeu, vestiu a carapuça e falou que não tem nenhum hipócrita, você tem que aprender a respeitar esse parlamento e não sei o que, sabe, ele se doeu. Daí eu comecei a falar, daí outras pessoas me interromperam, eu pedi a minha palavra de novo, ele cortou a minha palavra, daí eu fui para o outro microfone e falei, opa, o senhor não é rei, para estar acima do regimento. Daí ele cortou, fui no outro microfone e falou, o senhor não é rei. E daí me aproximei dele, já sem nenhum microfone, sem oportunidade de fala pública, e disse, o senhor não é exemplo de parlamentar, o senhor é corrupto. Daí ele falou, ah, que bom que você me chamou de corrupto, é o que eu queria e tal, sendo que até as pedras da rua, sabe, das corrupções do Ademar Treino, mas ele falou que ele já assinou na hora o Conselho de Ética. O Conselho de Ética trabalhou em tempo recorde, nunca antes na história da Assembleia alguém estava sendo julgado com tamanha celeridade e fui, segunda-feira agora, saiu o parecer para que eu recebesse apenas uma sanção por escrito, porque no meio, isso que é o importante, a minha cassação estava dada como certa na Alep pelo crime em tese de calúnia, que é imputar a outro um fato criminoso sem conseguir provar. Às vésperas de eu apresentar a minha defesa, eu tive acesso à íntegra de um processo do Ademar Traiano de não percepção penal em que ele assinava e confessava o crime de corrupção ativa, passiva, numa licitação junto ao grupo J. Malucelli para a comunicação da casa. Então eu comprovei, falei que ele não era rei, falei que ele era corrupto e no meio do processo eu comprovei que ele era corrupto. Ou seja, você comprovou aquilo que você tinha falado no microfone, a gente até tinha aqui a cena toda, mas o Renato descreveu, talvez não precise mostrar de novo, o Renato descreveu, trouxe todo o contexto, esse embate na sessão, o senhor não é rei, o senhor não é rei, microfone cassado, o senhor é corrupto, vai para o comitê de ética e poderia ser cassado e aí surge a prova, o senhor é corrupto? Está aqui o documento. E aí ficou uma situação bastante complicada para o Adhemar Traiana, esse é o resumo da ópera, e o Renato fez esse enfrentamento e tirou a máscara dessa liderança lá do Paraná, importante que a gente tenha trazido de volta esse tema nesse momento, Vivi. Muito importante, e eu queria trazer um outro tema para a gente conversar, Renato, quero te ouvir também, que é sobre a lei Padre Júlio Lancelotti, uma lei, uma medida que proíbe a chamada arquitetura hostil, arquitetura hostil é aquele uso de objetos pontiagudos e cortantes em calçadas e em bancos de praças públicas, para evitar, muitas prefeituras usam esse artifício para evitar que a população, que os moradores de rua façam uso desses locais, e o Padre Júlio vem fazendo uma campanha dura contra esse tipo de arquitetura, a gente tem as imagens, ele sozinho na marreta tentando tirar esses objetos, está aí, essa imagem é emocionante e ele conseguiu, então é uma medida que proíbe essa chamada arquitetura hostil contra pessoas em situação de ruim em espaço público, uma bandeira que já é muito antiga do Padre Júlio e num discurso emocionado, marcou dele, marcou a cerimônia de assinatura pelo presidente desse decreto que regulamenta essa arquitetura, que regulamenta essa lei com o nome do Padre Júlio. A gente vai assistir ao vídeo do discurso dele, depois a gente conversa com o Renato, com o Rodrigo e com você aí de casa também. A população de rua é tratada de maneira degradante, de maneira com tratamento torturante que nega a subjetividade, nega o amor, nega o gênero, nega a etnia, nega o sentimento, nega tudo aquilo que eles carregam. Os moradores de ruas, pessoas em situação de rua, não são anjos nem demônios, são pessoas e devem ser tratados como pessoas. O artigo 6 que diz todo ser humano tem direito de ser em todos os lugares reconhecido como pessoa perante a lei. Esse artigo precisa ser vivenciado na saúde, na moradia, no desenvolvimento social, nos direitos humanos, na educação, na cultura, no lazer. O povo da rua também ama, o povo da rua quer ser respeitado em todas as suas dimensões. Demais, incrível. Parabéns ao Padre Júlio por mais essa vitória e a gente está junto com ele nessa luta. Mas o que eu queria te perguntar, Renata, de que maneira essa lei ajuda a pautar o debate sobre o ódio aos pobres, o chamado aporofobia? Olha, eu, enquanto vereador da Câmara de Curitiba, protocolei também, reproduzindo essa iniciativa humanista do Padre Júlio, uma lei para proibir a arquitetura hostil que se dá dessa forma nos viadutos, mas se dá de forma mais sutil embaixo das marquises de espaços privados, criando construções sem nenhuma funcionalidade a não ser a de evitar que algum ser humano se abrigue ali. Ontem, eu estive numa manifestação nas ruas de Curitiba porque, uma semana atrás, um morador de rua foi brutalmente e covardemente assassinado dentro da rodoviária. E sabe por quê, Vivian? Não porque ele estava agredindo, não porque ele estava roubando, não porque ele estava cometendo um crime, não porque ele estava colocando a vida de ninguém em risco. Sabe por quê? Porque ele estava tendo um ataque de epilepsia. Ele estava passando mal e ao invés de chamarem o SAMU, ao invés de chamarem alguém que soubesse e tivesse qualificação para atendê-lo, o Insegurança resolveu pegá-los pelos pés e pernas e jogá-los numa praça próxima, na grama. E daí ele começou a se contorcer, eles começaram a segurar, colocaram o joelho em cima dele, asfixiaram ele, ele teve uma parada respiratória e morreu. Então, aqui, Curitiba, uma semana atrás, nós fizemos uma manifestação ontem pela rua, explicamos o motivo da manifestação e, infelizmente, a maior parte das pessoas no trânsito reclamaram. disseram vagabundos, vão trabalhar, deputado baderneiro, não é pra isso que você é pago pelo povo, olha, não é pra isso que eu sou pago pelo povo, pra falar em nome das vidas que são desperdiçadas e sequer tem voz pra fazer denúncia ou espaço pra virar notícia. Se não é pra isso, não é pra nada, né? Então, essa luta do Padre Júlio muito me representa. Eu acho que a função maior de todo parlamentar, toda pessoa que está numa posição política de representação ou de assistência é de levantar os que estão caídos. Na nossa sociedade é, sobretudo, a população em situação de rua, que você encontra e vésse do sistema carcerário, que você encontra mulheres vítimas de violência doméstica, que você encontra pessoas com transtornos mentais, desempregados crônicos, imigrantes, órfãos, viúvas, enfim, toda a sorte de desigualdade, de vulnerabilidade, infelizmente, faz da rua o destino certo. É incrível, né, como o Padre Júlio, assim como o Renato enfrenta isso em Curitiba, mas o Padre Júlio há muito mais tempo, né? Essa hostilidade, né, Renato, não começou agora com o bolsonarismo, ficou pior com o bolsonarismo e você é de uma geração que tem enfrentado o bolsonarismo, mas o Padre Júlio, eu estou no jornalismo já há mais de três décadas, né? O Padre Júlio, desde os anos 90, vai gente lá na porta da casa dele, das obras, né, que ele mantém, das obras sociais que ele mantém, para hostilizar, já fizeram denúncia, já tentaram envolvê-lo com denúncia falsa, tudo que a gente possa imaginar. Então, ele insiste, ele está nessa batalha, em muitos momentos na igreja ele ficou até isolado, né, houve um momento, agora a igreja católica até, eu acho que está no momento de voltar a se abrir um pouco mais para essas questões sociais, mas houve um momento em que ficou isolado quase que até dentro da própria igreja católica. Então, um trabalho bastante bonito e a gente ressalta, e eu vi que você até se emociona também quando fala sobre isso, mas era só para ressaltar esse fato, essa história já longa do padre Júlio, e legal, né, Vivi, a gente vê que tem novas lideranças, o padre, enfim, é alguém de dentro da igreja, mas o Renato é um cidadão, né, que assume o cristianismo, pelo que eu entendo, mas, enfim, faz isso como um cidadão e como uma liderança política. Vê que tem uma nova geração que está pegando essa bandeira e empunhando, porque o padre Júlio já faz há muito tempo e não pode fazer sozinho, e não tem feito sozinho, é uma rede de apoio que tem também funcionando, senão o padre Júlio não conseguiria resistir a todos esses ataques, assim como o Renato, né, Renato, como foi importante também você ter essa rede, trabalhar com uma rede de apoio e a gente aqui, na medida do possível, também cumpre esse papel, Vivian, até naquele evento, naquela coleta que o Edu propôs aqui, aquela vaquinha virtual que foi proposta aqui ao vivo e a comunidade do ICL ajudou muito, né, Vivian? Ajudou bastante. Renato, querido, quero te agradecer muito, te desejar parabéns mais uma vez pelo seu aniversário, boa celebração, conte sempre com você. Qual é isso mesmo? Eita! É, estou sabendo, não ia revelar, você já revelou, mas o comentário aqui é isso, que não parece, viu, está ótimo, depois você me passa essa receita aí. Valeu. Obrigada, Renato. Obrigado. Aqui, ó, água. Obrigado, Vivi, obrigado, Rodrigo. Valeu, um abração. Tchau, tchau. Você viu a bandeira da Palestina lá atrás, ele está com a bandeira da Palestina ali ao fundo, né, quando dá o plano mais aberto, assim dá para a gente ver ali, Vivian. Bom, minha gente, a gente tem aí mais uma notícia para tratar com vocês, porque, como diz o Lênis Treck, a gente não morre de tédio nesse país, né? Então, alvo de uma operação da Polícia Federal contra o tráfico de drogas nesta terça-feira, Renato Cariani, um dos maiores influenciadores fitness do Brasil. Opa! É, suspeito de envolvimento em um esquema de desvio de produtos químicos para a produção de crack. Ele tem mais de 7,3 milhões de seguidores no Instagram, essa notícia é do G1, e outros 6,3 milhões de seguidores no YouTube. Em seus perfis, ele tem fotos com famosos que contratam suas consultorias, entre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro, durante a campanha, em 2022, participou de uma live com o Cariani. Vamos assistir, vamos retomar esse vídeo e depois a gente volta aqui à discussão para o nosso estúdio. Vamos! Eu sei quem eu sou. Eu não preciso do seu julgamento. Nem para me elogiar, eu não preciso do seu elogio. Mas também, não estou nem aí para a tua crítica, porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou porque eu sei a jornada que eu cumpro e cumpri. Eu sei dos meus propósitos e eu sei dos meus resultados. Então, você tem que ter essa garantia, essa certeza de que você cumpre a jornada, porque ninguém vai cumprir ela por você. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Propósito. Todas essas pessoas que você mencionou, elas têm um propósito bem definido. E o propósito que você tem que ter de vida, ele tem que ser grande uso para você, não para as outras pessoas. Dane-se todo mundo. Esse é o meu propósito de vida. Isso é o que eu quero para mim. Isso é o que me faz acordar todos os dias pela manhã e não ter preguiça, ter autoastral e força. Propósito. Qual é o seu propósito? E terceiro ponto. Resultado. Contra resultado, ninguém questiona. E quando você sabe quem você é, você não precisa ficar verbalizando para todo mundo o quanto você é foda. Você não precisa ficar gritando para todo mundo que você é o cara mais foda. Sabe por quê? Porque você sabe quem você é, você não precisa disso. Você não depende dessa autoafirmação. Isso vai fazer de você um cara imbatível. Você sabe quem você é, Viviane. O que você achou desse vídeo aí? Bom, é um vídeo de uma espécie de autoajuda, é isso? É, esquisitíssimo. Mas, enfim, gente, a Polícia Federal realiza nessa manhã, então, essa operação contra o tráfico de drogas e desvio de produtos químicos usados na produção de crack. O principal alvo é a empresa Anidrol, uma indústria química que fica em Dianema, aqui na Grande São Paulo, e tem como sócio ele. Por isso, a gente trouxe aí essa imagem, tem esse vídeo recuperando um pouco. Então, ele é um dos sócios da empresa que é alvo, o influenciador fitness Renato Cariani, que participou em 2022 de uma live aí com o Jair Bolsonaro também. Só fazer uma ponderação, aqui está ele ao lado do Bolsonaro, tem todo o perfil de uma turma assim com a qual eu não bato muito, mas acho que a gente precisa de um pouco de cautela. Não é porque ele é bolsonarista, porque ele é influenciador e porque ele é sócio da empresa que ele se transforma num traficante de crack. Eu iria com um pouquinho de cautela. Eu fico com medo dessas operações da polícia, porque a gente já viu isso sendo usado politicamente e às vezes destrói a vida do sujeito. Bom, é bolsonarista, e daí? Ele é bolsonarista. A gente pode combater politicamente, mas eu iria com um pouquinho de cautela, assim como outro dia com o Alexandre Pires. Eu estou um pouco achando estranho essas operações da polícia, agora tem sempre alguém famoso, um influenciador digital e tal. Vamos ver, ele tem que responder, ele efetivamente é a notícia, ele é alvo de uma busca e apreensão, mas ser alvo de busca e apreensão não significa ser culpado, julgado, condenado. A gente tem que voltar a fazer esse alerta. Eu fico um pouquinho impressionado como as pessoas vão do, ah, ele tem 7 milhões de seguidores, ele fala para todo mundo o que ia ser correto, vídeo de autoajuda, e de repente ele vira o maior bandido do planeta. Então, por isso que eu estava dizendo mais cedo, essa coisa das redes sociais é muito inconsistente, a gente sabe disso. então o cara é o influenciador que tem 7 milhões e de repente acabou a vida dele porque ele sofreu a busca e a apreensão. Vamos acompanhar esse caso, assim como o caso do Alexandre Pires. Qual foi o envolvimento do Alexandre Pires naquele caso? O empresário dele tinha um envolvimento, mas será que ele tinha efetivamente? Aí daqui a dois anos nós vamos ver no processo o que era de fato. Ele vai ter que se explicar, o Cariani, é um bolsonarista? É. É um sujeito aí com umas posturas meio esquisitas na rede? É. Mas isso é gosto pessoal meu, não é justiça, aí é outra coisa, né Viviane? Vamos acompanhar com um pouquinho mais de cautela, eu acho. Concordo com você, exatamente. São 18 mandados de busca e apreensão também, sendo 16 em São Paulo e um em Minas Gerais, no Paraná. Esse grupo, né, que é alvo da operação é suspeito de desviar toneladas de um produto químico para produzir entre 12 e 16 toneladas de crack. Mas vamos aguardar mais informações. Essa notícia a gente traz para vocês do G1 e a gente vai acompanhar aqui ao longo da nossa programação, ao longo da semana também, para a gente entender o que de fato aconteceu. 10 horas e 14 minutos, vamos dar uma passada agora nas últimas notícias? Lucas Rocha, bom dia, querido. Tudo bom? Nosso primeiro destaque, então, qual é o primeiro destaque? Me conta, que eu não sei. Bom dia, pessoal. O primeiro destaque de hoje tem a ver com a escolha de Dilma Rousseff como mulher economista de 2023. A ex-presidenta ocupa agora o cargo de presidenta do novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco do BRICS, que fica em Xangai, né? Um banco aí muito importante para esses novos tempos, né? Nesse momento aí de reorganização da ordem mundial. Dilma foi escolhida como presidenta desse banco, indicada pelo Brasil, chancelada pelos demais países, né? Conseguiu essa aceitação dos demais países, uma mudança, né? O Brasil teve que trocar, inclusive, né? Antes tinha um indicado pelo Bolsonaro, entrou o Lula, o presidente Lula indicou a Dilma Rousseff e foi muito bem aceita e está fazendo um papel muito importante na economia mundial nesse momento na condução do novo Banco de Desenvolvimento. Ela foi escolhida como Mulher Economista de 2023 pelo Conselho Federal de Economia, pelo sistema do Conselho Federal de Economia e dos conselhos regionais. Então, reconhece aí a significativa contribuição da ex-presidenta para o desenvolvimento econômico e social do país ao longo da sua carreira. Reconhecimento importante aí para a ex-presidenta Dilma. Segundo destaque que você traz para a gente é o destaque da nossa Rumi. A gente até falou um pouquinho hoje na abertura do programa meio que rapidamente, mas é sobre a privatização da Sabesp e o governador Tarcísio admitindo que a privatização não vai reduzir tarifas. Pois é, Vivian, quem diria, quem diria. Mesmo com fundo, o governador Tarcísio de Freitas admite que a privatização da Sabesp não vai reduzir tarifas. Essa declaração foi dada em um evento da XP Investimentos, ele disse que a tarifa vai subir, mas a privatização garante que ela vai subir menos. É incrível, né? Antes da privatização, a promessa do governador era de que as tarifas iam baixar. Agora é fácil, né, Rodrigo? É, agora já aprovou, já passou lá na Alesp, Vivi. Agora, não, não é que vai baixar, é que não vai subir tanto. Vamos aguardar, gente. Nós estamos sabendo para onde vai. A gente tem o exemplo da energia elétrica para entender para onde vai a história da água em São Paulo. aprovou na Alesp, teve confusão, tem gente presa ainda, o professor e o filho dele preso até agora e aí o Tarcísio vem agora depois de tudo isso dizer. Aliás, esse evento da XP teve o mundo lá, né, o Kassab, o Tarcísio, o Macri, hoje a gente já falou três vezes desse evento, olha o poder, né, que tem o mercado financeiro, o poder de atração, né, das lideranças, né, Vivi? Exatamente. E terça-feira também é dia da coluna do Chico Sá, né? É isso, Vivi, a coluna do Chico Sá hoje traz o título, né, Ações de Lula e Padre Júlio Incomodam a Extrema-Direita Anticristã. O Padre Júlio Lancelotti virou nome de uma lei federal que proíbe construções urbanas para maltratar pessoas em situação de rua, né, vocês já falaram bastante aqui disso, né, dessa notícia, mas esse artigo do Chico Sá reflete sobre como isso incomoda a extrema-direita, né, de como essas ações de solidariedade acabam incomodando, né, o Padre Júlio esteve com o presidente Lula na segunda-feira no lançamento do programa Ruas Visíveis. Então, essa coluna do Chico Sá recomendo bastante que todos e todas que estão nos assistindo vão lá dar uma conferida. Maravilha, Lucas, muito obrigada, então, querido, amanhã tem mais, a gente te aguarda por aqui, tá bom? Um beijo pra você. Até amanhã, pessoal. Um abraço. Vamos pra Brasília, gente? Jorge Misael, 10 horas e 17 minutos, bom dia pra você, o Jorge vai trazer as notícias pra gente do novo ensino médio, O deputado Mendonça Filho do União Brasil de Pernambuco finalizou neste domingo o relatório sobre o projeto de lei que altera a estrutura curricular do novo ensino médio. Atenção, o documento prevê que de um total de 3 mil horas ao longo dos 3 anos da etapa, 2 mil e 100 sejam destinadas à chamada parte comum, como português e matemática. A restante ficaria para os chamados itinerários formativos previstos na reforma idealizada no governo Temer, no qual o Mendonça Filho era justamente o ministro da Educação. Nesses itinerários, estudantes tinham até aulas sobre como fazer brigadeiro. Né? Misael, bom dia. Bom dia, Vivian, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos que nos acompanham. Esse é um daqueles casos emblemáticos do nosso Brasil, especialmente quando a sociedade civil organizada, os sindicatos, os estudantes, as empresas, as ONGs, as OSCIPs, não são convidadas a participar do processo de formatação de uma política pública. Lá ainda, durante o governo Temer, Temer editou a medida provisória que virou lei, a Lei 13.415, alterando todo o sistema do ensino médio que estava instituído desde 1971. Ou seja, ele reestruturou tudo isso sob, obviamente, conduta e com participação agora do deputado, do agora deputado Mendonça, mas foi toda uma reestruturação do que se entende sobre o ensino médio. Contudo, com a não participação dos professores, com a não participação dos estudantes, obviamente que essa lei poderia sair de uma forma bastante estranha. E foi isso que aconteceu. A lei colocou um período de transição viva de dois anos, ou seja, até 2024, todas as alterações dessa novo ensino médio deveriam estar sendo implementadas, mas o que a gente vê é chegando próximo desse prazo, nem um quantitativo relevante de 10% dessa implementação conseguiu ser trazida à realidade, especialmente porque ele reconfigura toda a forma de atuação e de ensino, tirando aquele ensino vinculado diretamente a matérias específicas, como português, matemática, ciências, de forma geral, e colocando isso em bloco temático. Então, toda a parte de linguagem ficará embaixo de um eixo chamado linguagem. Toda a questão de cálculos, química, física, ficaria embaixo de matemática. E toda a questão de ciências naturais, como biologia, por exemplo, ficaria embaixo de um outro bloco temático. Ou seja, deixa de olhar exclusivamente para cada matéria e passa a olhar esse bloco temático. Ao você fazer isso, você cria uma dificuldade adicional, Rodrigo. Por quê? Porque os estudantes estão agora em uma forma de ensino por meio da matéria e eles vão ser avaliados dali a pouco no Enem, no Prouni e no vestibular com base nesses blocos temáticos. Ou seja, a forma de ensino está descasada de como o aluno vai ser avaliado. E ainda tem um adicional, porque ao criar esses itinerários formativos, ele induz a escola a fornecer todas as possibilidades que o estudante pode ter interesse. Desde ensinar brigadeiro até artes cênicas, até robótica ou qualquer outra coisa que o estudante sinta-se atraído, 40% do ensino teria que ser sob escolha do estudante. Então, a escola fica nessa obrigação e vamos falar de um Brasil, meus amigos, em que boa parte das escolas não tem sequer banheiro. Eu não estou falando de laboratório, eu não estou falando de Wi-Fi, eu não estou falando de computadores. Boa parte das escolas do Brasil, Rodrigo, não tem banheiro. E você ainda colocar um peso adicional para que elas ofertem essas matérias dos itinerários formativos não faz o menor sentido. Então, é um debate complexo, como eu disse. Foi alterado sem conversar com todos os envolvidos e agora o parlamento vai se debruçar para tentar buscar alternativas a isso que foi colocado. Fato é que não tem condição de ser implementado da forma que está e no início do governo vários grupos organizados demandaram ao presidente da república um tal de revogar, ou seja, revoga toda a lei. Mas como eu disse para vocês, existem pontos importantes, como por exemplo aumentar a carga horária do estudante ao longo do ano letivo. No modelo anterior, colocava 800 horas ali para todo o cumprimento de um ano letivo. Agora está colocando mil, ou seja, está ampliando. Mas como que isso vai ser dividido? Como é que as escolas vão poder se adaptar? Tudo isso não foi conversado e agora vem um novo projeto de lei na Câmara para tentar diminuir esse atrito que poderia ter sido trabalhado lá atrás. Mas é um debate super importante, o projeto está em regime de urgência e vai começar a ser discutido e voltado aqui já nas próximas horas. Não digo denúncias, mas muitos alertas de como é forte o lobby de fundações privadas relacionadas à educação que nos últimos anos avançaram bastante no Brasil. Geralmente financiadas por grandes empresários, por gente ligada ao mercado e que tem a ideia de que precisamos formar mão de obra para as empresas brasileiras. Não é formar o cidadão, é formar mão de obra. Sabe o Milley, capital humano? Você olha para as pessoas como capital, capital humano. é fator de produção, não é o cidadão com uma ideia crítica. Esses itinerários em tese, aliás, é um tema super complexo. Eu tenho filho em idade escolar, a gente tenta entender esses itinerários, Vivian, imagino que você também, e mudou. O que é ruim são muitas mudanças. As crianças, os adolescentes, jovens, sofrem com isso, porque sai daquele modelo antigo, vai para os itinerários, algumas escolas com mais estrutura, particulares ou públicas em uma cidade como São Paulo, conseguem se adaptar. Mas é o que o Misael falou, pelo Brasil afora, não deu tempo ainda de se adaptar à proposta que vem da época do Temer. Agora já tem a revisão. Precisa ter continuidade, minha gente, senão não funciona. E cria um distanciamento muito maior entre os alunos do ensino privado e do ensino público. Isso aumenta ainda mais a distância, que já é uma distância de três anos. É verdade, Vivian, porque... E se somado... Fala, Misael, desculpa, fala em você que você está acompanhando mais o tempo. Não, não. Só para colocar que isso tem um adicional, Rodrigo. Os estudantes que estão agora cumprindo o ensino médio, eles já foram prejudicados pela própria pandemia. Claro. E aí você teve a primeira transição indicando para esses itinerários formativos, por esses blocos temáticos. E agora, no meio dessa transição, quando eles já estão se preparando para vestibular, Enem, ProUni, você altera novamente, porque você não pensou lá atrás, você precisaria colocar uma transição entre os modelos. Sim. Seria necessário colocar uma transição de cinco, dez anos, quinze anos, a depender da conversa que tivesse com os estudantes, com as escolas públicos, particular, tem condição de se colocar isso agora? Como é que vai ser feita a avaliação no final? Então, assim, faltou dialogar, faltou a sociedade civil organizada ter sido convidada a conversar com o governo. Temer foi muito fechado em todas as suas decisões, então faltou esse diálogo. E quanto pior foi o diálogo, quanto mais fechado foi o governo, mais chance tem de erro. Ele errou ao implementar uma política pública sem conversar com os principais impactados. Ele não conversou com os estudantes, não conversou com as escolas, não conversou com os professores, não conversou com as redes de ensino e está aí o problema agora. Gigantesco, impactando centenas de milhares de alunos e professores. É mais um passivo do golpe de 2016. Por que o Temer fez isso? Porque naquele momento é derrubamos a Dilma, vamos limpar a área, vamos trazer todas as ideias do setor privado, dos neoliberais, botar tudo em prática ao mesmo tempo, lembra? Mudaram a política do preço de petróleo, essa questão da educação, todos os lobbies privados tomaram conta do governo e falaram, agora é a nossa vez. No Brasil, a tradição, e eu cito aqui até a época do Fernando Henrique, a tradição era de construir consensos, políticas de Estado e não políticas de governo. Na educação, funcionou assim. Eu me lembro do ministro Paulo Renato, que foi o ministro que conseguiu universalizar a educação no Brasil. Olha, só na época do Fernando Henrique é que o Brasil botou todas as crianças na escola e mesmo assim sem a qualidade que nós gostaríamos de ver. Então, tem que ser política de Estado. O que eu estou dizendo é que do Fernando Henrique para o Lula, para a Dilma, houve algumas mudanças, mas seguindo uma lógica, o sistema educacional não pode ficar indo para lá e para cá conforme muda o governo, senão as crianças sofrem, os adolescentes sofrem e os resultados vão vir lá na frente e não pode ser lobby, não pode estar sequestrado por interesse privado, como parece que, em parte, foi esse projeto que agora está sendo revisto da época do Temer e do Mendoncinha, que era o ministro da Educação do Temer, como explicou aqui o nosso Misael. É isso, Viviane. Terrível, muito triste a situação. Bom, Jorge, obrigada, meu amigo. Amanhã tem mais. Amanhã, dia cheio, essa quarta-feira e a sabatina do Dino no Senado começando às 9 horas da manhã. Amanhã a gente tem muito assunto, estou te aguardando aqui, tá bom? Amanhã deve ser a super quarta, reforma tributária na Câmara, LDO no Congresso Nacional, Dino no Senado, é um dia bastante importante, talvez histórico. É isso, e a gente vai fazer um bolão, né, aqui, Viviane, para ver quantos votos que o Dino vai conseguir no Senado, no plenário, acho que a gente pode fazer esse bolão. Vamos começar o programa de amanhã com isso já no nosso chat. Obrigada, Jorge, até a super quarta, então. Até mais, pessoal, tchau, tchau. Pessoal, antes da gente encerrar, a gente tem a divulgação aqui da nota da primeira dama sobre o ataque hacker que ela sofreu na conta dela no Twitter, eu vou ler para vocês, abre aspas, então, a nota na íntegra diz o seguinte, na noite de ontem os ataques de ódio e o desrespeito que eu sofro diariamente chegaram a outro patamar. Minha conta no X foi hackeada e por minutos intermináveis foram publicadas mensagens misóginas e violentas contra mim. Posts machistas e criminosos, típicos de quem despreza as mulheres a convivência em sociedade, a democracia e a lei. Eu já estou acostumada com ataques na internet, por mais triste que seja se acostumar com algo tão absurdo, mas a realidade é que a internet é um espaço patente para o bem e para o mal. E é comprovado que nós, mulheres, somos as que mais sofrem com os ataques de ódio aqui nas redes. O que eu sofri ontem é o que muitas mulheres sofrem diariamente. Mulheres no Brasil inteiro são vítimas de ataques machistas que tomam conta das redes sociais e muitas vezes saem dela, acabando em agressões físicas e feminicídios. Milhares de mulheres perdem ou até tiram a própria vida a partir de ataques como o que eu sofri ontem à noite. A Polícia Federal e a Plataforma X foram acionadas imediatamente e estão tomando as devidas providências. O ódio, a intolerância e a misoginia precisam ser combatidos e os responsáveis punidos. O ministro Paulo Pimenta também deu uma declaração e ele diz o seguinte, os covardes que compartilham e comentam destilando o seu ódio, preconceito e violência também serão identificados. Essa foi uma publicação dele no Twitter também. É importante a manifestação da Janja e como eu disse, o ataque a ela mostra que a Janja tem importância individual, mas principalmente a importância simbólica de uma mulher que está ao lado do Lula, é a companheira do Lula, é, mas ela é mais do que isso, ela é uma pessoa ativa, com opiniões fortes, é um novo estilo, uma nova maneira da mulher se comportar em sociedade que parece, vivem, que incomoda ainda os setores mais atrasados do país e é por isso que ela é motivo de tanto ódio. Sim, e é uma baita de uma violência a minha solidariedade à primeira dama porque só quem passa por isso é que sabe, a gente já teve vários colegas aqui na nossa redação que já passaram por isso também, esses ataques de ódio, aí você ter a sua conta invadida, imagino os minutos de pânico e terror que ela sofreu então a nossa solidariedade. 10 horas e 29 minutos, quero agradecer a você que fez esse programa junto com a gente, muito obrigada a Maria Isabel Almeida, ao Váquer Varneiro, Thales Patrick, Vânia Rocha, Marília Balbi, Lourdes Oliveira, Renaldo Mello, Corina Ayas, Meri Landis e o Lúcio Colato e já chamar aqui também convidá-los para o Em Detalhes com a Gabi Varela agora, a partir das 10h30 da manhã ela vai entrevistar o cientista político, nosso parceiro aqui de bancada também, o Cláudio Couto, vão falar sobre a posse do presidente Javier Milley na Argentina e na sequência, gente, Mercado e Investimentos com a queridíssima Débora Maganha e o querido André Campedelli. E a gente se encontra amanhã, como o Jorge falou, na Super Quarta, assuntos importantíssimos e a gente vai acompanhar essa batina do senador Flávio Dino, ministro Flávio Dino, ao STF a partir das 9h da manhã, então vem com a gente porque aqui o tema é quente e a gente espera vocês. Rodrigo, obrigada, querido, amanhã tem mais. Passou rápido, duas horas e meia, amanhã tem mais. Valeu, obrigado a todas e todos que nos acompanharam. Até amanhã, gente, boa terça-feira, tchau, tchau. Salve todo mundo. Então, meu nome é Eduardo Marinho, eu sou artista, artista plástico, artista visual, de rua, há mais de 40 anos, eternamente inconformado com essa sociedade, coloco muito isso no meu trabalho. Eu fiz uma conversa aqui no Instituto Conhecimento Liberta, foi um papo que eles chamam de aula, eu não sou professor, mas eles chamam de aula, e queria convidar todo mundo para dar uma olhada, para ouvir um pouco, contestar se quiser, fazer alguma pergunta. Eu falo um pouco sobre a minha história de infância abastada, confortável, de classe média alta, e do constrangimento que era ter privilégios, para mim, não que eu ache que é constrangedor ou está errado para outras pessoas, para mim, o privilégio era constrangedor, e da descoberta de valores muito mais satisfatórios, para mim, do que os valores materiais, os valores sociais, a riqueza, essas coisas aí, que ficam na vida. A gente está aqui de passagem, então, tem valores que a gente leva, e é esse que vale a pena. Valeu, rapaziada. E aí, a gente está aqui de passagem, a gente está aqui de passagem, Obrigado.